Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à transmissão aqui da nossa oitava sala da MEPERG. Nossa sala é de linguística, letras e artes. Nós temos em torno de oito... Em torno, não. Temos oito trabalhos, tá? Divididos em pesquisa, trabalhos de pesquisa, trabalhos de ensino e trabalhos de extensão. E ainda temos o evento dos servidores, né? MPA. Bom, vou explicar para vocês a sequência. A gente vai passar todos os vídeos, tá? E depois vai ter o tempo para os comentários, para as perguntas. Todos os integrantes da sala poderão perguntar, tá? Poderão ter comentários. Só que a gente só tem em torno de cinco minutos para cada trabalho. Porque a nossa sala vai... Tem um período de duas horas. Claro que a gente pode, se precisar, ultrapassar alguns minutos. Mas são oito trabalhos, então, né? Uma média de vídeos entre cinco e oito minutos. Para dar tempo para todo mundo poder conversar um pouquinho, a gente pede que não se estenda mais do que cinco minutos nos comentários. Para o pessoal que está acompanhando via YouTube... Ué? O que que aconteceu? Tá ok, pichou. Parou tudo aqui. Estão me ouvindo ainda? Estão? Sim. Bom, parou tudo aqui. Fechou as telas. Achei que tinha dado algum problema. O que mais que eu teria que falar para vocês? Nós vamos passar o código de presença para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né? Via o chatzinho. Na hora dos comentários também, pode se inscrever pelo chat aqui, que a gente vai acompanhando. E acho que era isso, certo? Os códigos de presença devem ser lançados até a meia-noite, tá? Do dia de hoje. Se vocês tiverem algum problema, pode mandar e-mail para a extensão, para a pesquisa, para o ensino. Mas, a princípio, não esqueçam que na hora... O pessoal que está acompanhando pelo YouTube tem que colocar como chat ao vivo para conseguir visualizar o código, certo? Então, eu vou começar passando pelo primeiro... O nosso primeiro trabalho, né? Que vai ser apresentado agora o vídeo. É CAHUT como estratégia significativa de revisão de conteúdos nas aulas de língua inglesa, né? Da bolsista Ágata e da orientadora, a Lucia e a Sabrina, certo? Certo? O projeto CAHUT como estratégia significativa de revisão de conteúdo nas aulas de língua inglesa emerge de um projeto de ensino chamado Elaboração e Adaptação de Materiais Didáticos com Recursos Tecnológicos para as aulas de língua inglesa, em andamento no Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e IFRS, composto por três bolsistas. Eu, Ágata Cardoso, a Kimberly Martins e a Yasmin Maia, respectivamente dos cursos de Refrigeração e Climatização, Fabricação Mecânica e Geoprocessamento, orientadas por Lucia Aldo e Sabrina Rosa, ambas professoras e BTT nas áreas de Letras do campus. Durante as discussões do grupo, identificamos a necessidade e relevância na formação do projeto ao ponderarmos as mais purais ramificações do déficit de aprendizagem da língua inglesa, analisando, por exemplo, alguns agentes potencializadores, como a padronização das avaliações, a diferença no grupo de aprendizes, a baixa inserção de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, e a quantidade de alunos em sala de aula, consequentemente, ocupando a 51ª no ranking de 70 países sob fluência da língua inglesa, conforme uma pesquisa conduzida pelo Instituto Brindish-Consen em 2019. Em síntese, com essas adversidades, emerge a necessidade de repensar a execução de tais práticas didático-metodológicas e introduzir alternativas. No contexto atual, deu-se início às atividades pedagógicas não presenciais, a PNPS, buscando o fomento dos discentes pelas aulas, assim como a manutenção do vínculo estudantil. O aplicativo Kahoot surge propondo o aumento do nível da competência educacional na língua inglesa, e também a fim de amenizar a problemática em questão. A metodologia consiste em utilizar os testes de múltipla escolha, elaborados por nós, do conteúdo previsto e ofertado na plataforma gamificada do Kahoot, com a finalidade de incentivar a integração dos alunos, fixar e revisar os tópicos propostos, assim como incentivá-los a acertar o máximo de questões, configurando-se assim como uma prática efetiva e significativa do ensino, onde o elemento central do processo é o aluno. Desse modo, a comunidade discente usufrui de um ambiente de competição saudável de forma lúdica, em conjunto com os interesses contemporâneos, como, por exemplo, as exemplificações dos quizzes, utilizando atores, cantores, expressões idiomáticas. Foi gerado um questionário para constatar a experiência prévia dos estudantes e contrastar com as atuais práticas metodológicas. Segue algumas respostas obtidas quando questionados sobre Escreva um pequeno parágrafo de como você considera a sua experiência com a língua inglesa no ensino fundamental. Hum, um pouco fraca. Foi bem precário. Ensinava o básico em um período longo. Tive uma experiência bem básica e mal ensinada. Não consegui levar quase nada de irrelevante como experiência. Outra questão perguntada foi Como está sendo realizadas as atividades de inglês? O que está achando da metodologia? E recebemos como feedback as seguintes respostas. Está sendo bem legal. A metodologia utilizada nas APNPs de inglês tem mostrado como o meu aprendizado realmente evoluiu e posso, de fato, compreender muito melhores conteúdos. Tem sido a melhor aplicação das APNPs quando comparada às outras disciplinas. Eu estou achando a melhor metodologia comparada com as outras matérias. Como comprovado pelo relato dos discentes, o desenvolvimento dessas atividades utilizando a plataforma Kahoot gera um melhor proveito da disciplina e são uma estratégia efetiva de revisão e fixação. Esperamos que o projeto cumpra seus objetivos e torne o aprendizado da língua inglesa, e não só ela, mais interessante, prático e eficiente. Bom, pessoal, o segundo vídeo trabalho é Motivação dos estudantes no ensino remoto, uma nova percepção sobre material de ensino, da bolsista Rita e orientadora Ana Cláudia. Olá, meu nome é Rita de Casa Ribeiro Pereira, e eu vou apresentar o trabalho que tem como nome Motivação dos estudantes no ensino remoto, uma nova percepção sobre materiais de ensino. Esse trabalho tem como orientadora a professora Ana Cláudia Pereira de Almeida. Bom, esse trabalho se originou através de uma análise dos materiais de diferentes instituições de ensino. Aqui a gente tem um exemplo do ensino público estadual, em que os alunos vão procurar essas perguntas no Google e eles vão achar muito facilmente e eles não vão aprender com essa atividade. Aqui a gente tem um exemplo do ensino da rede privada, em que é necessária uma certa criticidade, uma interpretação do texto, mas os alunos vão apenas responder algo que os professores queriam que eles respondessem. E aqui a gente tem um exemplo do ensino público federal, em que é proposto que os alunos interpretem um poema do Castro Alves, escravagista, e relacionem esse poema com um vídeo sobre racismo estrutural, que é algo que está extremamente presente na nossa sociedade hoje em dia. Esse quadro, essa imagem, mostra que a gente precisa se envolver com aquilo que a gente quer aprender. A gente precisa praticar, a gente precisa ler, observar, ensinar, ver e ouvir, para que a gente tenha realmente uma aprendizagem efetiva. E para isso, a gente precisa motivar os estudantes e vincular o conteúdo novo que está sendo ensinado a algo familiar. Como estratégia para isso, a gente fez uso de materiais da internet. Porque muitos materiais de aprendizagem muitas vezes não motivam os estudantes e alguns livros didáticos apenas transmitem teorias gramaticalistas, em sua maioria, causando o sentimento de impotência dos aprendizes ao tentar executar tarefas em cima de algo que foi exaustivamente ensinado para eles. Porque os alunos de hoje são proativos. Quando incentivados, eles fazem com que tenha engajamento o que eles estudam. Como, por exemplo, a estudante de 14 anos, que foi premiada por descobrir a molécula que pode ajudar a combater o coronavírus. E até o estudante de Campinas, que ensina filosofia com linguagem da periferia. Também tem outros jovens que unem literatura, que trabalham ou fazem faxina para pagar o cursinho para serem aprovados, ajudam a corrigir falhas no Instagram e descobrem, criam micro-ondas ao contrário que gelam bebidas. E para isso, para a gente ter esses alunos, a gente precisa maximizar a aprendizagem através da relação entre o conteúdo das aulas e a vivência dos estudantes. Promover variedade, novidade, apresentação atrativa e conteúdo apelativo nos materiais de ensino e incentivar a criatividade dos aprendizes através das atividades que eles vão executar. Como metodologia, a gente tem a coleta de textos multimodais treinos da internet. Como textos multimodais, a gente não se refere a textos que podem ser impressos no papel apenas. A gente se refere a tweets, a vídeos, animações, a podcasts, tudo o que pode ser achado na internet e que pode contribuir para o ensino dos alunos. Análise dos materiais em relação aos tópicos gramaticais e respeito às diferenças ideológicas que habitam numa sala de aula, sendo ela física ou virtual. Como resultado parcial, a gente tem trabalhos dos alunos em que eles precisavam montar um jeito criativo de ensinar os seus colegas e com isso a gente viu mapas mentais, alunos que trabalharam com imagens, podcasts, alunos que trabalharam com memes também. Foi uma variedade. E também, outra atividade em que cada trio tinha que escolher uma propaganda com grupos de pronomes pré-estabelecidos pela professora. Outros alunos tinham que entrar no fórum do Moodle e escolher uma das propagandas, identificar os pronomes que tinham nela e os outros colegas tinham que checar se eles tinham encontrado aqueles pronomes. com isso a gente tem uma atividade com análise crítica acerca dos pronomes e a gramática com as vivências deles, com o que eles veem no dia a dia, além de ser uma tarefa colaborativa. Ainda nos resultados parciais, a gente fez um levantamento do que os alunos acharam das atividades e das aulas. Com isso, eles falaram sobre didática, falaram que se fosse algo mais formal, eles não teriam interesse, ressaltaram o uso de memes, vídeos e prints de redes sociais, falaram que esses textos que eles costumam ver todos os dias ajudam a entender o conteúdo, falaram que facilitou o entendimento porque é algo que eles estavam acostumados a ver e falaram que foi uma das únicas aulas que eles realmente entenderam o que estava acontecendo. Eles sentiram o pertencimento àquela forma de aprendizagem e eles não se sentiram impotentes na hora de realizar tarefas. E ainda ressaltaram que alguns professores seguem um método mais antigo e acaba sendo interpretado de forma equivocada e que essa forma mais atual realmente se tornou mais simples de entender a matéria. E também eles falaram que eles usavam os pronomes no dia a dia mas não se davam conta. Então, com aquele jeito de ensinar foi mais fácil de enxergar o que eles falavam no dia a dia, algo que fazia parte da vida deles e eles não lembravam. Ainda tem sobre a dinâmica do trabalho eles falaram que podia achar meio brega mas que era divertido e que eles gostaram da dinâmica do fórum do Moodle e com isso a gente vê a motivação e envolvimento dos estudantes a influência positiva em relação às tarefas e a redução da evasão nas APNPs e também a maximização da aprendizagem. Aqui estão as referências e muito obrigada pela atenção. Pessoal, vamos para o terceiro vídeo da professora Sabrina. O aluno cotista racial negro possibilidade de empoderamento por meio da língua inglesa a partir do desenvolvimento da competência simbólica. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou professora de língua inglesa e língua portuguesa desde 2010 aqui no Campus Rio Grande e vim compartilhar a minha tese de doutorado defendida no final de 2019 sob a orientação do professor Wilson Leffa a qual foi desenvolvida no campus por isso eu fico extremamente feliz de nós servidores termos este espaço que é a primeira amostra de produção acadêmica para trocarmos ideias sobre o que estamos fazendo no IFE e pelo IFE. Eu gostaria de agradecer ao IFRS pela concessão do meu afastamento para meus estudos a CAPES pela bolsa de doutorado de sanduíche a UC Berkeley por ter me recebido para meus estudos lá com a professora Claire Kramsch e ao Campus Rio Grande a toda a comunidade acadêmica porque foi onde eu executei a pesquisa e que me acolheram para que eu pudesse concluir a minha tese. Em 2012 foi sancionada a Lei de Cotas ou Lei 12.711 e no ano seguinte nós tivemos o primeiro ingresso de alunos cotistas no campus. Na primeira semana de aula eu pude observar mais de um caso em que alunos negros eram apontados por alunos brancos que riam dizendo tu conseguiste entrar por causa das cotas. Os alunos negros nem respondiam ou riam para fazer parte da escola branca. Foi aí que eu percebi que teria que desenvolver uma educação antirracista nas aulas de língua inglesa sem incorrer na narrativa do white savior o salvador branco. Então meu objetivo era analisar se e como as aulas de língua inglesa ministradas sob a perspectiva do desenvolvimento da competência simbólica colaboram para o empoderamento dos alunos cotistas negros. Sabendo que o preconceito racial permeia nossa sociedade em todas as instâncias inclusive nas instituições de ensino era igualmente importante verificar o impacto sociocultural da lei na comunidade interna do IFRS Campos Rio Grande pois é numa negociação de valores simbólicos comunicacionais com aqueles que convivem que surge um empoderamento ou não e isso me levou a analisar o nível de resiliência dos estudantes e desenvolver ações pedagógicas na aula de língua inglesa para potencializar o desenvolvimento da competência simbólica desses estudantes cotistas. No referencial teórico abordo temáticas fundamentais para a compreensão do meu objeto de estudo como a globalização já que o inglês é a língua internacional para a comunicação e negociação entre países o racismo e o racismo brasileira pois muitos ainda acreditam viver num país de democracia racial e a lei 12.711 veio para tirar o branco da sua zona de conforto e deu lugar àqueles que não existiam que estavam silenciados e criou um ambiente acadêmico multiétnico e multicultural mas que nem todos estavam preparados para trabalhar estudar e se relacionar o que tornou o ambiente acadêmico um lugar desafiador para o aluno negro e por estar nesse ambiente muitas vezes hostil o estudante negro se obriga desenvolver estratégias de resiliência ou seja de encontrar condições de retomar suas possibilidades de investimento no cotidiano e de criação de novas oportunidades de viver a aula de língua inglesa pode ser um local adequado para o fortalecimento de vínculos pois com a abordagem da competência simbólica os aprendizes não são apenas vistos como comunicadores mas como Kremsch alerta são pessoas completas com corações corpos e mentes com recordações fantasias e identidades a metodologia adotada foi qualitativa de cunho etnográfico e desenvolvida no campus Rio Grande com a participação de seis estudantes cotistas raciais autodeclarados negros de duas turmas de primeiro ano de um curso de ensino médio integrado que participaram de entrevistas das aulas de língua inglesa e responderam ao Quest Resiliência que era um instrumento para identificar o nível de resiliência em que esses alunos estavam foram procurados para responderem aos questionários gestores e técnicos administrativos dos setores que atendem os alunos como a secretaria coordenação pedagógica e assistência estudantil os docentes que ministravam as aulas aos estudantes também foram procurados para pesquisa bem como os colegas de sala de aula retomando os objetivos trago aqui alguns resultados quanto ao impacto da lei de cotas na comunidade interna o resultado foi descortinador trazendo à tona o racismo daltônico que existe aquele que segundo Bonila Silva culpabiliza a vítima pois dizem que as oportunidades hoje são iguais para todos sendo do tipo de liberalismo abstrato dentro da naturalização também pois há um discurso de que é normal as pessoas estarem entre seus pares e que isso não tem problema cultural que mantém estereótipos minimização argumentando que antes era pior isso tudo foi evidenciado nos questionários com a comunidade interna que procurava saber seu posicionamento sobre a lei de cotas sobre o nível de resiliência os estudantes cotistas raciais negros necessitam de um acompanhamento e uma motivação extrínseca para não desistirem dos estudos pois demonstraram índices de baixa resiliência no instrumento Quest Resiliência sobre as aulas de língua inglesa as práticas foram elaboradas a partir dos três pilares que a Kremsch conceitua para o desenvolvimento da competência simbólica quais sejam representação simbólica poder simbólico e ação simbólica as ações pedagógicas baseadas no desenvolvimento da competência simbólica sugerem que há uma conscientização por parte dos estudantes sobre a percepção do discurso do poder do branco sobre o negro bem como há uma mudança de pensamento sobre as brincadeiras que passaram a ser percebidas como negativas consciente de minha branquitude mas consciente também da negritude e suas relações é que propus esta tese que mostra uma prática antirracista pois o silêncio é conivência e é tão cruel quanto as próprias práticas de racismo ainda há muitas inquietações sem respostas sobre como minimizar o preconceito que os estudantes negros sofrem e muitas verdades para serem extraídas de suas vidas porém o que tentei estabelecer neste trabalho é que dois fatos não são verdade educação racial e igualdade racial no Brasil temos aqui então o aluno cotista negro que como vimos necessita de espaço dentro da escola branca com uma possível chance de ser escutado nas aulas de língua inglesa onde sua subjetividade historicidade cultura identidade são levadas em consideração por meio de uma abordagem que visou desenvolver sua competência simbólica buscando seu empoderamento obrigada e tenham todos um bom evento bom pessoal o quarto vídeo é do aluno Caio sobre orientação da professora Lucia o júri simulado como estratégia didática metodológica para o ensino da língua inglesa desculpa para o ensino da língua inglesa Olá meu nome é Caio Miranda Solani sou estudante Olá meu nome é Caio Miranda Solani sou estudante do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campos Rio Grande vinculado ao curso de Dioprocessamento o nome do meu projeto é Metodologias Ativas e Aprendizagem de Língua Inglesa investigações teórico-práticas na escola o uso do júri simulado como ferramenta de estímulo aprendizado de entorno da língua inglesa em alunos de escola pública A minha orientadora é a Lucia Silveira Aldo O uso do roleplay baseado em metodologias ativas Segundo José Moran os jogos e as aulas luterizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais representantes no cotidiano escolar José Moran também diz que as metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo tempo e estilo por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhamento O roleplay baseado em metodologias ativas chega para romper a passividade dos estudantes que se prova presente em aulas expositivas onde o aluno apenas ouve e reproduz o que está sendo apresentado A eficácia desse projeto se mostra verdadeira de acordo com a pirâmide de aprendizagem em estudo conduzido por William Glasser psiquiatra norte-americano responsável por vários estudos voltados ao espectro da educação De acordo com este estudo aprendemos 10% quando lemos 20% quando ouvimos 30% quando observamos 50% quando vemos e ouvimos 70% quando discutimos com os outros 80% quando fazemos 90% quando ensinamos aos outros O papel do professor no aprendizado por meio de metodologias ativas De acordo com Freire a ação docente é a base de uma boa formação e contribui para a construção de uma sociedade pensante O professor nesse caso age como um mediador do estudante e não como a figura principal no aprendizado do mesmo O júri simulado O júri simulado consiste em uma cadeia de processos que visam como ato final uma apresentação teatral onde os alunos terão de interpretar seus respectivos papéis que serão selecionados aleatoriamente pelo professor podendo ocorrer troca se for da vontade dos alunos para assim garantir o aproveitamento pleno do trabalho O uso do júri simulado como ferramenta de aprendizado voltada à língua inglesa O júri simulado provoca inúmeros benefícios ao aprendizado de língua inglesa dos alunos uma vez que os mesmos terão de pesquisar e constituir um personagem baseado nas informações que lhes foi dadas os alunos irão participar por uma imersão onde terão que buscar características e criar uma identidade própria para seus personagens como gírias termos expressões e até mesmo sotaque caso tenha sido definido assim tendo que fazer anotações e tendo que criar as falas de seus personagens para a apresentação final e as ensaiar junto com os demais alunos A metodologia e os benefícios do júri simulado O desenvolvimento do júri simulado será todo feito no último semestre pelo motivo de que os estudantes precisarão de um determinado conhecimento voltado às funções da língua inglesa tal conhecimento que será abordado durante o ano letivo O objetivo deste trabalho é fazer os alunos deixarem suas posições passivas em sala de aula e se tornem os agentes de seu próprio aprendizado passando assim por uma experiência que requer responsabilidade e comprometimento A metodologia e os benefícios do júri simulado Os passos destes trabalhos são, respectivamente o envio dos trechos de filme ou séries que contém uma história e um cenário funcional para se trabalhar um debate sobre o tema que irá ser abordado a divisão de personagens advogados de defesa advogados de acusação juiz, júri e testemunhas de maneira aleatória a criação de roteiros com o intuito de auxiliar os alunos ensaio de todas as partes a produção de um roteiro definitivo ensaios finais e apresentação final do júri simulado Os resultados do júri simulado Caso o aproveitamento do trabalho seja pleno se espera que os alunos terão adquirido um conhecimento significativo nas múltiplas funções da língua inglesa sendo elas a fala a escrita e a compreensão Além dos benefícios citados acima os estudantes terão desenvolvido mais responsabilidade maturidade e noção para enfrentar os problemas reais de suas vidas já que terão interagido com os demais e aprendido por meio dessa ótima ferramenta de ensino que é a linguagem muito obrigado pela atenção Nosso quinto vídeo Tecnologia assistiva na audiodescrição e a prova de linguagens do Enem Impacto de materiais multimodais na democratização do acesso ao ensino da Letícia sob orientação da professora Ana Cláudia Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Lehm e hoje eu vou falar sobre a tecnologia assistiva da audiodescrição e a prova de linguagens do Enem Impacto dos materiais multimodais na democratização do acesso ao ensino superior Bom, apesar de 6 milhões e meio de brasileiros apresentarem alguma deficiência visual nós ainda não estamos devidamente equipados para melhor atender essas pessoas Um exemplo disso é a propaganda do Enem de 2020 feita pelo Enep que incentiva os alunos a estudarem de qualquer lugar e de diferentes formas e quando esse mesmo aluno precisa de recursos como um transcritor para escrever sua redação o compromisso é ignorado Portanto, ainda que o Enem Digital pretenda cumprir seu papel de inclusão social prevista por lei os alunos deficientes visuais ainda precisam de um material de apoio coerente com as exigências da prova Ainda na nossa fase bem inicial de coleta de dados analisando as questões de linguagem do Enem a gente percebeu que a prova prefere gêneros de ampla circulação social em detrimento da gramática pura o que implica em um maior número de questões que dependem de interpretação de propaganda charge ou qualquer tipo de figura ilustrativa para construir sentido Para deixar isso mais claro das 45 questões na prova de linguagens do Enem de 2017 10 questões dependiam de gêneros visuais para sua resolução No Enem de 2018 de gêneros visuais para sua resolução No Enem de 2018 13 questões e no Enem de 2019 9 Eu entrevistei um estudante cego de nascença para entender que tipo de recursos ele utilizava para estudar para esse tipo de processo seletivo e ficou clara a importância de certas tecnologias quando ele responde computador aulas online podcasts ele também indicou que a audiodescrição é o seu recurso favorito para estudar então é importante lembrar que para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis mas para as pessoas com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis Bom, depois de entrevistá-lo eu percebi que ele possui pouca intimidade com a prova e me respondeu com base nas dificuldades que ele enfrenta historicamente como estudante o que exemplifica a necessidade de produzir ou adaptar materiais para esse público então para dar continuidade à apresentação dois conceitos precisam estar claros o primeiro é o de material multimodal que nada mais é do que um material que entende que as dificuldades dos estudantes são diferentes por isso a maneira de ensiná-los também precisa ser portanto o uso desses materiais se torna adequado para uma sala de aula porque contempla as múltiplas formas da linguagem ou seja escrito, oral e visual assim permitindo a interação de vários grupos de pessoas com o conteúdo e quando um professor ensina através das ferramentas cotidianas de um nativo digital ele está o motivando o segundo conceito é o de tecnologias assistivas que são recursos que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência então os objetivos do nosso projeto são os de instigar a criticidade dos estudantes com relação à diversidade nos processos de ensino-aprendizagem de auxiliar na inclusão efetiva dos portadores de necessidades específicas conforme prevê a lei e de construir um material didático multimodal preparatório para o Enem que seja acessível para as pessoas com deficiência visual para isso nós fizemos um levantamento bibliográfico que funcionou como uma instrumentalização teórico-prática a fim de coletar subsídios para que o projeto possa abranger o máximo de dificuldades enfrentadas pelos alunos na hora da resolução durante a entrevista com o aluno informante nós elaboramos como descritores para a seleção de questões que elas fossem pertencentes da prova de linguagens de Enem de 2014 até 2019 e dependência de gêneros visuais para a construção de sentido então nós usamos a presença ou ausência desses descritores como parâmetros para a seleção e por fim realizamos a construção do nosso banco de questões na plataforma ELO Ensino de Línguas Online inicialmente estamos trabalhando com 11 questões para submeter nossa abordagem para a validação e corrigir eventuais inadequações Bom a audiodescrição nada mais é do que uma tradução semiótica que transforma o visual em verbal e para isso nós precisamos narrar o tipo de imagem que estamos lidando o formato a cor e finalizar com um breve resumo nesse caso uma das questões do banco de dados depende de uma foto do grupo teatro mágico e para audiodescrever ela falaremos a imagem é uma fotografia em formato retangular em preto e branco no centro da imagem um homem segura um violão e se posiciona em frente de um microfone seu rosto é maquiado e ele veste um chapéu e um colete preso no teto acima desse homem está um círculo onde duas mulheres realizam acrobacias elas vestem colã e meia calça e seus rostos também são maquiados a fotografia possui uma luz forte centralizada nessas pessoas juntamente com uma fumaça que viaja em sua direção então para construir o questionário na plataforma elo nós adicionamos o enunciado da questão e substituímos a fotografia por um áudio e o próprio computador da pessoa com deficiência deverá fazer a leitura do texto escrito adicionamos as alternativas das questões e aqui também é possível adicionar um feedback sobre cada uma delas então aqui eu explico porque as alternativas está correta então o layout do material didático multimodal que estamos construindo fica assim com o enunciado o áudio que substitui a imagem e as alternativas quando uma alternativa for escolhida o aluno terá acesso aos comentários da questão aqui na seta ele vai para as próximas perguntas e todo o seu progresso fica corrigido e salvo na plataforma bom então eu me encaminho para o final dessa apresentação dizendo que inicialmente esse era um projeto de ensino que tinha o objetivo de auxiliar a professora orientadora nos atendimentos presenciais de um aluno deficiente visual porém por estarmos em isolamento social no momento o projeto tomou outras proporções e nós começamos a pesquisar recursos e construir um levantamento bibliográfico para entender como esse aluno poderia usufruir do material didático de forma independente e acabamos criando esse banco de questões por audiodescrição lembrando que esse é um projeto que pode beneficiar qualquer vestibulando brasileiro que apresenta necessidades educacionais específicas por isso a pesquisa e seus resultados são também atos sociais portanto ao incluirmos a tecnologia assistiva da audiodescrição na produção e adaptação de materiais didáticos nós estamos permitindo que os estudantes com deficiência visual melhor interajam com o conteúdo mantendo-os motivados não só para concluir o ensino médio integrado mas também para ingressar no ensino superior e futuramente no mercado de trabalho então é evidente a importância desse tipo de iniciação científica quando entendemos que é dever das instituições públicas criar condições de igualdade porque a inclusão é uma reforma social educacional e política e só pode efetivamente acontecer quando todos fazemos parte aqui nossas referências bom pessoal o nosso sexto vídeo segunda amostra de cinema latino-americana de Rio Grande e cinemário da professora Raquel orientação da professora Raquel e da bolsista Cassiana Oi meu nome é Cassiana Silveira eu sou bolsista do projeto de extensão segunda amostra de cinema latino-americana de Rio Grande e terceiro cinemário junto com a Fernanda Araújo e esse projeto é coordenado pela professora Raquel Ferreira e eu vou contar um pouco mais sobre ele o projeto de extensão segunda amostra de cinema latino-americana de Rio Grande e terceiro cinemário surgiu como resultado de outras duas ações a oficina de cinema of Cine e o Cine Club teve início em 2016 com o objetivo de mostrar as produções dos alunos do projeto de extensão oficina de cinema independente of Cine e em 2017 seguiu com o mesmo propósito já em 2018 a amostra incorporou a sua programação curtas e longas internacionais e assim aos poucos foi criando a sua identidade também foi o ano de criação do Cinemário seminário de cinema que promove palestras mesas e oficinas com profissionais de diferentes áreas do cinema fomentando ações de intercâmbio teórico crítico e prático qualificando ainda mais a formação de futuros artistas profissionais e pesquisadores da área audiovisual no ano seguinte 2019 por conta da necessidade de internacionalização e com o intuito de dar maior visibilidade a produções contemporâneas na América Latina o evento mudou de nome para o que conhecemos atualmente mostra de cinema latino-americano de Rio Grande nas edições passadas o evento era marcado pela exibição de curtas e filmes ao ar livre sendo transmitidos em um grande telão mas em 2020 por causa da pandemia da Covid-19 e na realidade de um mundo em isolamento a amostra precisou se reinventar conforme a abertura do evento no dia 9 de dezembro aconteceu o primeiro cinegredinho da cidade de Rio Grande com a exibição do longa brasileiro Arábia também foi desenvolvido um site onde foram exibidos os 12 filmes selecionados pela curadoria do evento divididos em 3 blocos de 24 horas além disso durante todos os dias do evento aconteceram as mostras paralelas com a exibição das produções de apoiadores de diferentes lugares festa videoarte da FURG vídeo entre linhas da Universidade Federal de Santa Maria cine versátil da Argentina festa verde da Venezuela mostras curtas do fim do mundo da Quiera del Fuego na Argentina junto a isso com o encerramento de cada bloco os realizadores das produções foram reunidos em um debate em formato de live nas redes sociais para discutirem suas obras acompanhados pelo público que participava nos comentários das transmissões a cada ano o público do evento está aumentando em 2016 foram 100 espectadores em 2017 170 já em 2018 chegou a 605 participantes registrados e em 2019 880 pessoas estiveram envolvidas nas atividades do evento a segunda mostra de cinema norte-americana de Rio Grande e terceira o Cinemaro registrava um total de 780 visualizações em suas 3 lives 156 inscrições no site além de aproximadamente 35 carros no cinema do Ivin do Ivin do Ivin do Ivin do Ivin Opa deu um probleminha aqui gente para aí e aí a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão me ouvindo? Ok, então a gente vai agora para o sétimo vídeo, que traz como título Imagem sem fio, uma atividade lúdica nas aulas de língua inglesa. O apresentador é o Arthur, com orientação da professora Lucia. Olá, meu nome é Arthur Campelo Gaussman e vou apresentar o projeto Imagem sem fio, uma atividade lúdica nas aulas de língua inglesa. Esse projeto faz parte do projeto de pesquisa Metodologias Ativas e Aprendizagem da Língua Inglesa, Investigações Teorcopráticas na Escola, que é orientado pela professora Lucia Aldo. A língua inglesa é essencial nos dias de hoje, pois a globalização faz com que ela se torne algo fundamental, por ser o idioma mais falado no mundo, é requisito importante na maioria das profissões atuais. E também para realizar viagens e trocar experiências com outras culturas, além de ser comprovado cientificamente que o aprendizado de um novo idioma auxilia na manutenção de uma boa memória. Muitas vezes, os alunos seguem uma rotina mecânica de sala de aula, que pode levar à falta de interesse e até mesmo à evasão escolar, como por exemplo, sentar sempre em filas, copiar o quadro, levantar somente na hora do intervalo ou durante saídas para usar o banheiro. Para mudar essa situação e motivar os alunos, surge o projeto Imagem Sem Fio, que de forma lúdica e adequada em relação à disponibilidade de recursos e tempo em sala de aula, visa fixar os conteúdos estudados previamente nas aulas de inglês. A atividade foi elaborada a partir dos estudos sobre metodologias ativas, especialmente fundamentada na abordagem Game-Based Learning. A ferramenta Game Design Canvas foi utilizada para aprimorar os aspectos relacionados à abordagem Game-Based. O trabalho também foi bastante inspirado no conhecido telefone sem fio. Como o jogo funciona? Basicamente, os alunos deverão ilustrar frases através de desenhos e descrever essas imagens através de frases. Essa atividade visa desenvolver a interpretação, a leitura e a escrita, além de aprimorar a motricidade fina e o trabalho em grupos. O jogo é baseado em rodadas, onde cada aluno na primeira rodada deve iniciar com um caderno em branco e escrever uma frase ou palavra relacionada ao tema dado pelo professor. Em seguida, ele deve passar o caderno no sentido horário. Na segunda rodada, cada aluno deve realizar um desenho descrevendo essa palavra ou frase. Esse desenho, então, deve ser passado para o próximo colega, que na terceira rodada, sem saber a frase inicial, pois ela deverá ser ocultada, deve tentar descrever o desenho recebido em uma frase ou palavra. O caderno deve seguir sucessivamente até que retorne ao seu primeiro dono. Para finalizar, os grupos analisam todos os cadernos e elegem um para ser apresentado ao resto da turma. Para dar um exemplo de uma atividade em um grupo de quatro alunos, vamos acompanhar todas as rodadas do caderno da primeira pessoa, onde o tema era esporte. Vamos imaginar que a pessoa 1 escreveu bol. A frase, então, é passada e a pessoa 2 desenha uma bola. O desenho segue para a pessoa 3, e ela tendo apenas o desenho da pessoa 2, escreve futebol bol. A frase é passada para a pessoa 4, que sem saber a frase inicial e o desenho da pessoa 2, deve realizar um desenho baseado apenas em futebol bol. Nesse exemplo, podemos perceber que o participante 3 apenas traduziu bola de futebol, e talvez desconheça o termo soccer ball. E ao fim da atividade, na revisão dos cadernos pelo grupo, vão ser identificadas as oportunidades de aprendizado. No retorno pós-pandemia, pretende-se que o projeto seja aplicado nas turmas de primeiro ano. O objetivo da atividade é de fixar os conteúdos previamente estudados e ser uma ferramenta lúdica, e realizada em grupo, que pode ser utilizada pelo professor para facilitar a reaproximação dos alunos pós-pandemia. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, vamos para o último vídeo, então. Tem como título o uso dos fundamentos do RPG na aprendizagem da língua inglesa. Apresentadora é o Pedro e a orientadora é a professora Lucia. Legenda Adriana Zanotto Seja bem-vindo, meu nome é Pedro, e junto com o meu nome é o Pedro e a gente desenvolveu um projeto que consiste nos fundamentos do RPG na aprendizagem da língua inglesa, mais especificamente o RPG de mesa. Bom, para contextualizar o projeto, eu acho que é importante ressaltar o problema que tem no ensino atual, que baseado em experiências passadas eu percebi que o ensino, principalmente de línguas, ele é muito padronizado e repetitivo, já que um exemplo é o verbo to be, que a gente passa o fundamental inteiro vendo o verbo to be e não aprende nunca, tem sempre que ficar revisando, porque é algo muito subjetivo, o verbo to be, o que é o verbo to be, e acaba sendo ineficiente. E aqui também acaba tratando os alunos de maneira igual, como se todos os alunos desenvolvessem habilidades do mesmo jeito, tivessem a mesma inteligência, a mesma competência, sendo que não é assim. Um exemplo é essa imagem que o professor faz uma prova para escalar uma árvore, e cada animal é diferente, então você não pode julgar um elefante pela capacidade de subir numa árvore, ou julgar uma ave pela capacidade de nadar. Enfim, isso é ineficiente, mas não quer dizer que o elefante não tenha suas habilidades e suas competências. Outro problema é a aprendizagem extremamente passiva, em que o aluno só fica sentado, tem muita pouca participação, só lê, ouve, vê o professor, isso é muito ineficiente. Para comprovar isso, tem a pirâmide Glacé, que mostra que esse ensino passivo tem de 10% a 50% de eficiência, enquanto o ensino ativo, que é o que a gente quer atingir com esse projeto, atinge a parte inferior da pirâmide, que é discutir com os outros, fazer as coisas, ensinar os outros, porque vai ser uma interação muito legal entre os próprios alunos. Bom, o projeto quer minimizar os problemas. Por que eu digo minimizar e não solucionar? Porque os grupos, os alunos, são muito heterogêneos, cada um tem suas inteligências, tem suas competências, e é algo extremamente difícil de fazer um projeto para abranger todos esses grupos. Então, infelizmente, o projeto não abrange toda a turma, então não vai resolver o problema de fato, mas vai minimizar ele, justamente por causa dessa diferença dos alunos. Bom, o projeto tem como base os fundamentos do RPG, como diz o título, e vou explicar agora um pouco sobre o que é o RPG. O RPG, ou Role Playing Game, é um jogo de interpretação de personagem. O RPG mesmo, especificamente, que é onde a gente vai buscar os melhores fundamentos, tu cria um personagem e tu vai encaixar ele num mundo que é criado por uma pessoa chamada o Mestre, que vai ser uma pessoa também, e esse mundo pode ser Star Wars, Harry Potter, ou até um mundo criado por essa própria pessoa, e ele vai dar as condições, onde os aventureiros, os jogadores estão, o que eles estão fazendo, se as coisas deram certo, se não deram certo. E para auxiliar ele, tem diversas regras e mecânicas super complexas, que levariam muito tempo para ensinar para os alunos, seria algo bem mais difícil, teria que ser uma oficina para explicar isso. Então, nesse projeto a gente vai simplificar, tirando as regras e mecânicas, e buscando algo mais simples, para que qualquer um consiga fazer sem muito esforço. Além disso, o projeto também utiliza como base os estudos de Gui, trabalhando principalmente esses três tópicos, que é identidade, interação e produtores. O que isso quer dizer? Os alunos vão ter que assumir uma identidade, assumir um papel de um personagem que eles vão criar, eles vão ter que interagir tanto com o mundo que eles vão criar entre eles, quanto com os outros alunos também, discutir, enfim. Além de eles serem produtores, e não somente leitores, eles não vão somente ler o mundo, como que vai ser, enfim, eles vão também escrever, eles vão fazer a própria história, e isso é algo que auxilia bastante. Bom, a aplicação vai levar mais ou menos um ano, sendo os três primeiros mestres somente trabalhando a construção de personagem, como pode fazer o RPG, como pode fazer melhor para desenvolver suas características, o desejo, o seu passado, além das estruturas gramaticais, para conseguir fazer o projeto e aproveitar ao máximo a aplicação do projeto. E no último mestre vai ter a aplicação do projeto em si, que ele consiste em dividir o grupo, a turma, em grupos de três a cinco alunos, cada um criando um personagem com suas habilidades, características, desejos, o passado dele, os defeitos, tentar fazer um personagem bem completo e bem complexo, que tenha tudo, que ele seja realmente vivo, e eles vão ter que escolher um mundo ou criar um mundo, eles tenham a liberdade para criar um mundo deles ou pegar um mundo pronto, como Star Wars, Senhor dos Anéis, enfim. E eles vão unir todos esses personagens nesse mundo, esse grupo, cada grupo vai unir, e vão criar cenas em que os personagens interagem entre si, e vão tentar mostrar para os alunos essa cena, seja por algum vídeo, alguma animação, alguma música, enfim, isso vai dar a criatividade do aluno, ver como é que ele pode apresentar da melhor forma para os alunos essas cenas. A avaliação vai ser um questionário antes da aplicação do projeto, e depois do projeto, para ver se ele teve uma eficiência, e vai avaliar também os pontos, se estão todos os pontos bem trabalhados, a profundidade do personagem, estruturas gramaticais, se a cena está tudo certo, enfim, essa vai ser a avaliação geral. Infelizmente, ainda não conseguimos aplicar o projeto, porque estamos em pandemia e isso dificulta bastante. Bom, obrigado e até a próxima. Então, pessoal, encerramos as apresentações, acho que foram fantásticas, né? Ainda ontem eu comentava com a Priscila de quantos são relevantes esses trabalhos, né? Para o momento, para o período em que a gente está vivendo. Dois comentários gerais em relação aos trabalhos é que, eu acho que nessa sala, não sei se coincidentemente, o pessoal que dividiu também levou isso em consideração, mas são trabalhos que apresentam metodologias, ferramentas, aplicativos, né? Para potencializar a questão da conhecimento. E muitos deles também nesse nosso cenário pandêmico que a gente está vivendo. E outra questão também é a questão da inclusão, né? Eu acho que o trabalho da professora Sabrina vem a um ponto dessa discussão de inclusão, e assim como sobre deficientes visuais em relação ao Enem. A gente vai dar início, então, aos comentários. Vamos seguir a ordem de apresentação dos vídeos. Aí eu e a Priscila faremos os comentários iniciais, e posteriormente, então, será aberto para todas as pessoas que estão presentes na sala para tecerem comentários sobre as apresentações. O primeiro trabalho, então, é que a RUT como estratégia significativa de revisão de conteúdo nas aulas de língua inglesa, da Agatha e da professora Luiz. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o CAHUT. Então, eu queria ver com vocês se o CAHUT tem alguma semelhança com o Duolingo, né? Que eu usei muito o Duolingo para estudar espanhol. E eu queria saber se tem alguma semelhança se é com essa mesma dinâmica que o trabalho do Duolingo. E eu achei bem importante esse aplicativo, porque o aluno pode utilizar ele não somente nas aulas, né? Mas ele pode utilizar sem a presença do professor. Pode utilizar em outros momentos para revisão de conteúdo, para estudo, enfim. E outra questão que eu queria levantar em relação a esse trabalho é como a gente faz para acessar esse aplicativo? Todo mundo tem acesso? É limitado? Então, essas seriam as minhas observações. Priscila? Eu, depois que você me coloca como apresentadora de novo para colocar o logo do evento ali. Bom, gurias, eu adoro o CAHUT. Eu acho, assim, já usei ele nas aulas de... Até no meu estágio de espanhol eu utilizei ele. Eu acho, assim, uma ferramenta super interativa ali com os alunos e acho que proporciona isso, né? De uma competição saudável, uma... A gente pode dividir em grupos, a gente pode, né? E utilizar as mídias, né? Utilizar os recursos digitais. Então, eu queria que vocês explicassem. Podem abrir as câmeras, tá? A Agatha e a Lucia. Um pouquinho para o pessoal, assim, como é que funciona efetivamente o CAHUT, né? Porque eu conheci há pouco tempo, mas, assim, eu achei muito legal justamente para movimentar a sala de aula, né? Acho, assim, que tem tudo a ver, principalmente, para revisão de conteúdo e não só para a língua inglesa, né? Acho que pode ser usado para qualquer disciplina, para fazer revisão de conteúdo, para fazer aquela competição saudável, aquela atividade em grupo, sei lá. Eu acho, assim, uma ferramenta super útil e o fato de tu poder usar ela gratuitamente também, né? Super interessante. Eu estou esperando a Agatha entrar, que eu acho que ela é a principal desse trabalho. Eu vou deixar ela tomar a dianteira nessas respostas e qualquer coisa eu... Claro, claro. Mas tu nos ouviu, né, Agatha? Tu estava... Só a câmera estava desligada, né? Sim, sim. Eu tenho uma licença, eu tive que permitir aqui em cima. Tá, não, eu também tive um probleminha aqui. Conteste. Posso responder? Então, o Kahoot, primeiro eu vou explicar, né, como funciona, já que a Ionara não conhece. Ele é uma ferramenta, né, que é um site, para a gente entrar, a gente cria uma sala, né, os moderadores criam uma sala, e aí a gente vai poder colocar, né, a gente vai poder criar esse teste com o conteúdo que a gente quiser fazer. Ele também tem as opções disponíveis, tipo, os mais gerais, aí não é específico, mas como o nosso projeto, né, está visando as aulas de língua em inglês, a gente fez sobre os conteúdos de inglês. E aí tu entra, né, com a quantidade de alunos que tu escolhe, e eles vão começar a responder, aí eles vão ter um certo período de tempo para ler as questões e escolher a alternativa. Cada resposta eles vão somando uma pontuação e vai criando um ranking entre os competidores. Eu acho que ele é bem parecido, mas não é a mesma função do Duo, né, porque o Duo a gente consegue ali, é mais aprender o conteúdo, o Kahoot eu acho que serviria mais para a gente recudo. Justamente porque a gente tem que criar esses testes, né, com o que a gente está aprendendo, né. Eu não sei se eu respondi, se tu conseguiu entender o funcionamento, mas ele é assim que funciona. Foi. E eu vou complementar a resposta da Agatha, que o Duolingo é um aplicativo que ele vem pronto, tá, ele não é aberto. Eu não sei como é que ele está hoje, tá, mas na época que eu acessava o Duolingo, quando eles lançaram o Duolingo, ele era um aplicativo mais... Estava pronto, baixa o aplicativo, acessa e tu tem o curso de inglês, de espanhol, de francês, né, de idiomas. O Kahoot, ele permite que tu entre nessa plataforma e desenvolva esses jogos de revisão conforme o teu interesse. Então, a gente faz sobre tópicos específicos de inglês, mas qualquer disciplina pode usar, matemática pode usar, qualquer tópico, na verdade, né, não se limita a disciplinas de escola. Pode ser aprofundado qualquer conteúdo. Então, o Kahoot tem esse diferencial e ele usa essa plataforma que tu pode usar sozinho com o computador e jogar sozinho, como tu pode fazer em grupo dentro da sala de aula. E a Agatha, ela pode comentar um pouco dessa experiência que ela tem com o Kahoot em sala de aula, quando a gente tinha presencialmente e agora de maneira remota, né, que eu acho interessante. Então, a gente desenvolveu o projeto, ele foi desenvolvido, né, já no contexto das atividades não presenciais, mas a professora já tinha aplicado em sala de aula. A gente percebeu os alunos mais engajados, mas o conteúdo se tornou mais atrativo. Ele gerou uma integridade entre os alunos. A gente via eles se ajudando, eles relembrando o conteúdo com o colega para falar sobre a questão, né, a alegria deles de terem acertado, enfim, ele é um projeto que no contexto das aulas online funciona, né, porque a gente dá uma alternativa lúdica para eles, né, eles se divertem fazendo, mas também funciona muito bem presencialmente, eles se ajudam. É uma, eu acho que é uma atividade bacana, assim, de a gente dar presencial. Perfeito, Agatha, perfeito. Eu, quando utilizei, utilizei no presencial, né, mas acho que é uma ferramenta que dá para usar em qualquer disciplina, como a Lucia falou, e tanto virtualmente, tanto nas aulas remotas como nas aulas presenciais, né. Então, existe várias coisas que a gente vai, acho que esse período serviu para isso, para a gente buscar outras ferramentas que possam nos ajudar na sala de aula, né, e, com certeza, por acaso, eu conhecia essa, né, porque tem várias aqui que vocês estão apresentando ao longo dos trabalhos que eu não conheci, mas, assim, estão de parabéns, assim, muito bom, muito bom mesmo, certo? E o próximo, segundo trabalho é motivação... Ah, não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, já estou pulando aqui. Tem alguém que quer, algum membro da sala que quer fazer alguma pergunta? Sim. Não? Todo mundo quietinho? Então, tá. O segundo trabalho, então, é da Rita e da Ana, a motivação dos estudantes no ensino remoto, uma percepção sobre os materiais de ensino. Podem abrir, gurias, a câmera. É comigo? É comigo, Felipe. Não, como? Eu, o que que é contigo, eu? Não entendi. O que que é contigo, eu? Posso fazer já? Ah, pode, pode fazer, pode fazer. Então, o que eu tenho que ressaltar sobre o segundo trabalho... Espera aí, cadê a Rita? Não tá aí? Não quer abrir a... Tá com vergonha, Rita? Da gente, não. Da gente, não. Por favor, aqui, 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 tudo se conhece. Todos se conhecem. Então, Rita e prof. Ana Cláudia, bem legal o trabalho, acho que vem em conta do que eu também estudo, do que eu defendo, do que eu acredito, né? Essa questão do professor como mediador do processo, ter o incentivo do professor para o aluno também poder ter a proatividade e da construção de conhecimentos a partir da realidade dos alunos, que isso foi bem enfatizado no trabalho, né? O que Freire destaca sempre é essa importância de trabalhar a construção de conhecimentos a partir da vivência, da experiência de cada educando, né? Também trabalhei na minha terça a questão do pertencimento, né? O quanto é importante sentir pertencente ao lugar para poder atuar, transformá-lo. Então, tudo isso, né? Se relaciona na questão de trabalhar a partir da realidade. Só uma questão que eu queria apontar, Rita, é o comparativo que foi feito entre a questão do ensino público estadual, do ensino público federal e da escola privada. Eu entendo que tem diferença, mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado que também temos professores e professores, né? nas escolas, na esfera pública, na privada, né? Na pública estadual, federal. Então, eu acho que, sim, existem diferenças, mas tem que tomar um certo cuidado porque também as condições, a estrutura é completamente diferente. Então, só essa ponderação que eu tenho em relação ao FID e parabenizar pelo trabalho. Bom, eu queria falar, Pichu, se a... Pode falar, pode falar, pode falar. Eu, Nara, vou pedir licença para discordar de ti, porque ainda que existam, sim, essas diferenças sobre as quais tu falas, existem professores na escola municipal e estadual que fazem trabalhos incríveis, a gente conhece pelo menos uma, né, Pichu? A gente tem professores na escola particular que conseguem, que fazem o que tem que fazer para não perder o emprego, mas que conseguem extrapolar aquilo que está posto e nós, infelizmente, temos professores dentro da nossa instituição que seguem teorias linguísticas um pouco mais antigas, um pouco mais tradicionais. Então, na verdade, o que a Rita fez foi pegar um exemplo de uma tarefa, ali era sobre um período literário. Então, Numa tinha perguntas do que é romantismo, que o aluno copia e cola, e aí o professor vai lá e se queixa que o aluno só copia e cola na internet, né? Mas é o trabalho, a tarefa que ele propôs que possibilita isso. O da escola particular, que a gente tem um estigma de que ela é melhor que a escola pública, e, na verdade, ainda tem aquela prática de adivinhar qual é a resposta certa, e pegamos uma tarefa da Sabrina Maravilhosa, que pegou um poema do Castro Alves, e um vídeo do Silvio Almeida sobre racismo, e pediu, e olha quantas descobertas, quantas questões importantes emergem dali. Então, sem dúvida, a gente tem que ter respeito e tem que ter cuidado, mas eu não acho que seja uma regra e que esse coitadismo da escola pública ainda seja uma verdade universal, né? A gente tem participado de bancas, visto trabalhos, lido trabalhos, e a gente vê o professor da escola pública cada vez mais proativo e sendo um bichinho estranho naquele núcleo, é verdade, mas fazendo a coisa acontecer, eu acho que é um pouco disso. E aí, já vou calar a boca, não precisa me olhar assim. E aí, eu acho que é isso... Não esquece que eu vou falar depois, hein? Não tem réplica, não tem préplica. Isso que a Rita traz, tem um tom de desabafo, eu acho até, né? Porque quantos alunos da nossa instituição são alunos de escola pública e tem todo esse potencial que a gente está vendo hoje, só que às vezes não são instigados, não são empurrados para aquilo ali. Felizmente, a gente tem essas possibilidades. Obrigada. Profeira Cláudia, mas eu acho que foi nesse sentido que eu quis fazer a fala. Que, na verdade, nós temos exemplos bons e não tão bons na escola pública, na escola privada, foi nesse sentido. que eu achei que talvez o contorativo não coubesse, mas eu entendi que foi uma tarefa específica, entendem? Mas é, foi nesse sentido. Eu também tinha entendido nesse sentido, assim. Foi um exemplo de cada tarefa, digamos, do que exige do aluno, né? Talvez só porque colocou ali, da escola estadual, da escola particular. Porque tem nos três, nos três. Tem os três tipos nos três, né? Tem uma pergunta desse nível, assim, superficial no federal, no particular. Até porque a gente não pode esquecer que há professores que trabalham em duas ou três redes. Então, claro que talvez não sejam cobrados da mesma forma, mas, enfim, isso não é o foco agora. Nosso foco aqui é as plataformas, as possibilidades que hoje a gente tem de multimodal, né? O aluno hoje, eu acho que hoje o que acontece? A gente tem tantas ferramentas que não tem porquê a gente não explorar elas no ensino. Principalmente de linguagens, né? O que é os podcasts agora, que é uma coisa nova? E está todo mundo ligado. E o aluno, hoje em dia, ele está ligado nisso. É muito mais fácil chegar no aluno através dessas ferramentas do que no quadro, no livro didático, no material que a gente teve na nossa geração. Foi o único utilizado. Então, eu acho assim, os gurias estão de parabéns. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, procurar utilizar ferramentas que cheguem no aluno. Que o aluno, como vocês colocaram ali, atuem, sejam proativos, consigam buscar. Não que tenham que buscar sozinhos. O professor é o mediador ali, mas que dá o acesso, dá a possibilidade, dá o caminho. Eu acho que a gente tem muitas, cada vez mais, opções para sair da zona de conforto. Eu acho que basta querer. Basta querer mudar o contexto ali que a gente consegue. Tanto na pública, na privada. Porque essa história, também concordo, do coitadismo não é isso. Eu acho que, se o professor consegue, se o aluno consegue se reconfigurar na pandemia, o professor consegue também. Então, a gente tem que trabalhar por esse lado. Então, de parabéns. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Gurias, se manifestem. A gente está contento. Eu acho, por enquanto. A Rita foi pequenininha no meio da nossa discussão. Rita, me conta uma coisa, Rita. Por que que tu... Qual foi a tua sensação em trabalhar com isso? Porque é um projeto de ensino, né? Ah, foi maravilhosa. Por causa que... Eu queria fazer a bolsa por causa que eu sou muito apaixonada por português. Mas eu não sabia se eu queria exatamente ser professora ou não. E nesse momento, agora, eu posso concluir que eu realmente quero. É uma coisa que eu quero muito para a minha vida. E que fazer essa bolsa foi algo maravilhoso. Fazer esse projeto foi algo que me motivou por causa que é muito bom saber que outras pessoas estão realmente aprendendo através do que tu está ensinando. E uma coisa que eu queria fazer, pontuar sobre o vídeo, é que eu dei uma informação errada. Que, na verdade, Castro Alves era anti-escravagista. E eu me confundi nas palavras. Nem te preocupa, que a gente nem entrou nesse viés, sabe? Aqui, não, nem te avala com isso. Nem te avala. Bom, está ótimo. Não sei se alguém... Guria, se querem fazer alguma pergunta, se querem, coloquem ali no chat que eu já libero aqui para vocês. Não sei se... Priscila, ela falou agora no final, né? E era um ponto que eu tinha anotado e acabei não falando. Parabenizá-la pela desenvoltura na apresentação. Eu achei fantástica a apresentação dela. Ela fala muito bem. Ai, muito obrigada. Eu não acho que estava meio nervosa. Mas se não visse eu antes de começar essa apresentação. E olha que já sou macaca velho. Isso aí, ó. Ainda bem que estamos... Fora que está no YouTube, né? O resto aqui, estamos em casa. O resto do grupo... Bom, vamos lá, então. O terceiro trabalho da Sabrina. O aluno cotista racial negro. Possibilidades de empoderamento por meio da língua inglesa a partir do desenvolvimento da competência simbólica. Sabrina, querida, abre aí tua câmera para a gente conversar. Olá. Sabrina, sabes que esse tema, é claro, né? A gente já vem conversando há bastante tempo. E a minha curiosidade, é uma curiosidade, né? Em relação ao trabalho é o seguinte. Como é que foi esse teu tema, a percepção que tu teve dessa abordagem durante o teu doutorado de sanduíche? Como é que é visto a questão das ações afirmativas, já que os Estados Unidos lá é o berço das ações afirmativas, né? O viés é um pouquinho diferente do nosso, mas como é que tu viu lá isso? A curiosidade é a curiosidade minha, sabe? Porque, assim, o que que acontece? O trabalho, leituras que eu tive, né? O que que eu vejo aqui, aqui no Brasil? Tantos anos depois da lei de cotas, e muita gente não sabe o que que é a lei de cotas no Brasil. Acha que é uma cota racial. Primeiro ponto é esse. Qualou em cotas, acham que é só racial. E a nossa vertente, digamos assim, como foi configurada a nossa lei de cotas, a racial está dentro da social. E isso é uma questão do movimento negro, porque foi uma, digamos, uma movimentação do movimento negro. E acabou que se tornou, quando obrigatório, quando lei, a questão social sobrepõe a racial. Mas nos Estados Unidos o negócio é um pouquinho diferente, né? Como é que tu viu isso lá? Então, primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo, aos colegas aqui que estavam apresentando como orientadores, aos alunos que deram show. Colocar, né, que a minha apresentação, na verdade, e a conversa, e o vídeo que eu preparei, era para conversar com os pares, assim como a Pichu, né? Servidores. E, no fim, a amostra de servidores foi se alocando e foi sendo distribuída nos demais salas. Eu acabei deixando a minha para... Porque eu acho que é importante também os alunos ouvirem a respeito. É uma temática muito importante e que ainda é vista como um tabu no Brasil por a gente achar que vive uma democracia racial. E aí entra o que a Pichu perguntou, fazendo um comparativo, que não foi o foco do meu estudo, né? Mas com a minha prática e a minha experiência, minha vivência lá de seis meses, frequentando a UC Berkeley e podendo fazer um laboratório na Berkeley High School, né? Um ensino médio, uma escola de ensino médio lá de Berkeley. A gente... Eu consegui identificar que lá o povo negro, eles têm mais força e mais voz, mesmo com tudo que a gente vê de racismo que acontece lá, só que eles ocupam um espaço e demarcam aquele espaço com maior autoridade. Então, eu tenho até várias imagens, né? Que eu pude fazer enquanto caminhava lá nos corredores da escola, no mural da escola, portas do Black Lives Matter. E isso foi antes da morte do George Floyd, né? Então, eles já têm, eles trabalham nisso há mais tempo que nós. Talvez por eles terem o racismo, o preconceito, legitimidade... Legitimidade... Legitimi... Errei? Como é que é? Legitimidade. Legitimidade. Bom, de forma legítima, né? Legitimo. Isso, ajuda aí, Ana Cláudia. Então, em forma de lei, né? Porque nos Estados Unidos, eles tiveram que lutar para tirar da lei o preconceito, e faz pouco tempo, lá em 60, acho que foi, né? E aqui, os escravos foram alforreados, e foi isso, como se estivesse assim, bom, agora está tudo ok, mas não, porque o racismo estrutural levou o quê? A uma segregação espacial, social, existiu mais ainda, né? Existe um apartheid que não está documentado em forma de lei, mas ele existe. Então, no Brasil, é mais difícil falar sobre isso, porque as pessoas que não querem enxergar os preconceitos e o racismo que ocorre, elas dizem, não, eles foram libertos e deu, não é culpa nossa, a gente não tem nada a ver com isso, não precisa nem falar, porque não tem porquê falar nisso, e a gente tem que falar nisso, a gente tem que trazer essa temática. Aqui se mistura, né? Aqui se mistura o racismo com a questão social, e aí é esse... Não, mas era isso, eu sabia como era visto lá, entendesse, essa questão de ações afirmativas em si, porque começou lá, né? Então, era isso que eu queria saber mesmo, assim, como é que... Porque, claro, eu sei que foi estudar outra coisa, não foi o foco, mas como partiu da questão das cotas, assim, é uma curiosidade que eu tenho, né? Que como teve a oportunidade de vivenciar lá e estudar sobre o tema, né? Para compartilhar mesmo, porque, para mim, como tu sabe, é um assunto que é interessante, assim, que eu gosto de conversar sobre isso. Vindo, assim, ao encontro do que tu falas aí, eu percebi aqui com os alunos cotistas, raciais, que eles se enquadram nessa escola, eles se adaptam a essa escola branca, sem dizer... falam depois, depois eles falam do outro. Como o próximo aluno cotista racial que ingressar aqui, ele é o outro, e não é mais parte... não somos nós, é o outro, entendeu? Então, por exemplo, teve depoimento de aluno cotista racial que disse assim... Eu perguntei, tu és a favor das cotas raciais? É, eu acho que eu sou, porque, assim, ó... É bom, né? Ajuda eles a entrarem aqui. Não é nos ajuda, né? Não é repara erros que aconteceram com eles, e ele não mais... ele não pertence mais a essa população, entende? Então, acontece esse branqueamento, e que não deveria acontecer, no sentido de... a gente tem que fortalecer, e essa questão multiétnica dentro de uma sala de aula, ela é bárbara, é isso que é legal, isso que dá vida. Não todo mundo é igual dentro das caixinhas, né? Mas a gente tem essa... tem índios, né? Nós temos duas índias na enfermagem que estão passando com dificuldades nas APNPs por causa das tecnologias, e é óbvio. Então, os professores têm que ter essa sensibilidade que elas vêm de uma outra cultura. Inclusive, uma delas, portuguesa, para ela, é uma língua estrangeira. Então, o que eu vi muito do meu trabalho, né? O meu ponto era trabalhar com a língua e uma questão... uma prática dentro da língua inglesa, lá que é o meu mundinho. Mas eu tive que sair da minha bolha e realmente dar de cara com uma instituição que ainda é racionalizada, branca, patriarcal, né? Hetero-patriarcal. Então, nós temos muito a discutir para desconstruir esses paradigmas, né? Então, eu até vou fazer uma propaganda aqui, vou convidar vocês para assistirem amanhã. Na sala 9, a Aline vai falar sobre o NEAB, importante, o Núcleo de Educação Afro-Brasileira e Indígena. Por quê? Porque os alunos, muitas vezes, desconhecem que nós temos esse núcleo no IFE. Professores desconhecem as ações que são desenvolvidas nesse núcleo. Não querendo dizer que é o mais importante, todos são, todos os núcleos. E eu sei que a gente não consegue, como servidor, se envolver em tudo que a gente gostaria para mudar. Mas, se alguns fizerem esforço, se envolverem no NAPNI, né? No NEAB, no NEPERGS, se a gente conseguir, já está bom, né? Então, amanhã na sala 9, de manhã, a Aline vai falar. E duas bolsistas minhas, que participam do projeto de pesquisa, hoje de manhã, a Laura, a Laura apresentou, sobre onde residem esses nossos alunos cotistas raciais. Então, a importância dessa segregação espacial, que realmente os números que ela apresentou hoje de manhã, quem puder depois olhar no YouTube, são bem importantes para a gente verificar que não existe igualdade. E amanhã, de tarde, a Lara, na sala 12, e a Natália também nessa sala, que vão falar sobre sororidade, branquitude crítica. Por quê? Porque nós formamos esse grupo de pesquisa, todas brancas. Porque nós não tive, eu não tive, na verdade, não tive nenhum candidato negro, negra, né? Para a bolsa. Então, ficaram as bolsistas todas brancas, o que é uma falha para nós. A gente gostaria de mais alunos negros engajados. Inclusive, quem quiser está convidado, como voluntário. Depois a gente vai seguir adiante nesse projeto. Mas, então, essa sororidade, vendo as meninas, quantas meninas negras tem dentro de um IFE, numa escola técnica, que a gente sabe que veio fundada lá, né? Por extremamente machista, que teve aluna que já relatou, que escutou de professoreto, tinha que estar fazendo corte e costura. Então, são verdades e realidades que a gente, muitas vezes, não quer encarar, né? Por amar, gostar tanto da instituição que a gente até quer tapar ouvidos e olhos, mas a gente vai ter que começar a falar sobre. E aí a gente vai ter que começar a ocupar os espaços, as mulheres, os negros, os indígenas. Então, fica aí o convite para amanhã. Já me estendi. Não, mas é um momento, sim, Sabrina. Aproveito para dizer que eu já participei bastante tempo do NEAB, atualmente não sou, mas é bem difícil dos alunos se interessarem. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho em relação a isso, porque é difícil mesmo o pessoal aderir, assim, entender. Claro, tem que ter alguém ali que puxe a motivação, mas é um núcleo que tem a sua importância. Inclusive, pela questão que a gente não pode ignorar que 50% das vagas são para contas dentro do instituto. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? E, claro, o meu viés de pesquisa não é o mesmo teu, em relação às políticas educacionais. E o que eu detectei, o que eu diagnostiquei, é que a gente tem a lei. Entrou, não tem mais nada de diferente. Então, assim, não existe uma política, não tem políticas para, digamos, durante a caminhada dele lá dentro do instituto. Para permanência, né? Não tem. Então, assim, bom, eu garantir a vaga aí, tá? Né? E eles é que tem que correr atrás. Então, eu acho que é isso complicado, isso que a nossa indivídua vazia, muitas vezes, pode ocorrer. Não estou dizendo que ocorra só por isso, mas, assim, a gente parte do pressuposto que estão todos no mesmo ponto de partida e não estão, né? E não estão por diversos motivos, mas não estão. Então, a gente tem que pensar alternativas para que essa caminhada, esse percurso, não seja tão complicado, tão difícil. O NEAB é um acesso, é um caminho também de a gente chegar nesses grupos, né? Porque também não é fácil, né? Se manifestar, assim, que, olha, eu preciso, né? Não é uma coisa, assim, automática. Sou cotista, né? E vou, e... Não, não é assim. Então, a gente tem que ter alternativas de chegar nesse aluno. Acho que isso é super importante, assim. Mas, não sei se era isso, a minha parte também já falei demais. E, ô, queres dar alguma contribuição aí sobre o tema? Não sei se alguém quer falar também, gurias, do chat ali, do grupo da sala? Então, Sabrina, eu queria te parabenizar e te dizer que ontem, quando eu olhei o vídeo pela primeira vez, eu fiquei louca para ler a tua tese. E eu vou ler a tua tese em seguida, assim, porque eu achei um trabalho fantástico. E, enquanto eu ouvia, eu fiquei pensando a importância que tem o afastamento para estudos, né? Para a gente poder se dedicar e para poder levar contribuições para o ambiente, para o local de trabalho. Olha a importância que tem a tua tese. Com certeza. Um privilégio, sabe? Nós somos privilegiados dentro do IFE nesse sentido. Por isso, mais ainda, a gente tem que sentir, nós servidores públicos, que a gente tem que dar um retorno para a comunidade, para a sociedade, né? Então, quanto mais estudos e trabalhos aplicados que a gente veja mudar, é um trabalho de formiguinha, né? Mas que a gente veja mudar um pouquinho o nosso local ali desacomodar, como a Pichu estava falando lá em algum momento, numa discussão. Isso é que a gente tem que levar em consideração. Então, realmente, eu agradeço, assim, ao IFE pela capacitação, senão não seria possível, né? O tipo de estudo que eu fiz, porque aqui foi só um pedacinho, mas, inclusive, eu pesquisei resiliência dos alunos, isso aí já é um estudo, né? Tive que fazer um curso sobre resiliência com a Sobrari, que é a Sociedade Brasileira de Resiliência. Então, assim, ó, eu acho que esse privilégio como servidor público, a gente tem que retribuir de alguma forma, e é o que eu estou tentando fazer, né? E eu acho que é o que todos nós que estamos aqui estamos tentando fazer, fazer esses alunos pensarem, refletirem, serem críticos, se engajarem. Eu acho que todos aqui. E eu fico muito feliz, adorei todos os trabalhos. Obrigada. É a minha que já estás fazendo. Sabina, outra questão que me chamou atenção do trabalho é quando fala em racismo daltônico, né? Eu não estudei sobre esse termo, mas eu fiquei pensando, tipo, eu achei fantástica a forma. Racismo daltônico, fiquei pensando que existe o machismo daltônico, que existe o... Todos os tipos de preconceitos daltônicos que as pessoas mascaram. Isso aí. E eles existem, entendeu? Eu achei esse termo fantástico para denominar essas questões, entendeu? Não que eu ache fantástico isso, mas, assim, a forma como é abordado. Eu fiquei pensando, tipo, quantas coisas daltônicas existem, entendeu? Então, eu achei bem legal a forma como tu abordou nesse sentido também. É. Esse termo é cunhado pelo Bonila Silva, um sociólogo, e quando eu li, assim, eu busquei na literatura definições de tipos de racismo, foi com ele que eu mais me identifiquei, sabe? E essa questão do racismo daltônico é o que a gente enxerga, é o que eu consegui enxergar ao desenvolver a minha pesquisa dentro do nosso campus. Aquela coisa assim, ó, mas nós somos todos iguais, não tem distinção. Esse é um tipo de racismo daltônico, porque hora a pessoa enxerga até que tem, hora não, e aquilo fica camuflado até pensando que está fazendo bem, né? Que está dizendo, assim, não, vamos, nós temos que parar de falar nisso, porque, assim, a gente que está diferenciando, as cotas diferenciam, elas é que segregam, a maioria justificava que era contra. Não, gente, as cotas sempre existiram, mas para os brancos, né? As cotas sempre existiram para branco, para nós, porque quando iniciaram as cotas, lá teve a cota do boi, da lei do boi, que era para filhos de fazendeiro entrarem na agronomia, na veterinária, no... Então, assim, ó, existem para os brancos. Então, no momento que... Aí todo mundo achava que nós vivemos numa democracia racial. Aí, no momento que fizeram, que lançaram essa lei lá em 2012, e o primeiro ano de ingresso no nosso campus foi em 2013, a gente viu essa questão do branco dizer, não, mas só um pouquinho, isso está errado. Claro, estão tirando mais, estão tirando o meu espaço, né? Não, a gente está fazendo o que é justo, a gente está devolvendo espaço que foi tirado dos índios que já moravam aqui, dos negros que foram trazidos, escravizados, né? Sequestrados das suas terras. Então, ai, é um tema que a gente podia ficar toda tarde, Guria. Quem quiser, depois pode me mandar contribuições, adoro discutir, mandem e-mail. E eu fiquei pensando também, Sabrina, o quanto essas questões passam despercebidas por alguns ou por muitos de nós, né? Nos corredores do IFRF, por exemplo. Tu passa pelo aluno, mas tu não tem noção do que está acontecendo com ele, tu acha que está tudo bem. E aí, de novo, né? É daltônico. Porque as coisas estão acontecendo. Então, é... Me desacordou que tem nesse sentido. Eu fiz uma auto-reflexão, na verdade. Ionara, perfeito. Foi o que aconteceu comigo. Sabe que eu até me choquei quando eu vi aquelas brincadeiras. Ah, tu está aqui por causa das cotas, com um colega negro, um colega branco fala isso. Aquilo foi um banho de água fria no meu pensar de democracia racial, que eu achava que eu morava no país, né? De democracia racial. E aí, a partir daí, eu saí da minha bolha. Então, não é culpa nossa. Eu sou uma racista em desconstrução, que tem aí o pessoal nas redes falando, né? E é isso. Porque a gente foi criado... Estás vendo muito Big Brother, Sabrina. Estás aí na branquitude. Estás entendendo agora? Olha... Falaram isso. É difícil, né? Ah, não. É o tema. Tu não está acompanhando Big Brother, não. É isso. Não, mas é complicado. Guria, só vou pedir porque a gente tem muitos trabalhos e a gente não pode passar há muito tempo, certo? Beijo. Trabalho 4. O júri simulado como estratégia didática ou metodológica para o ensino da língua inglesa. Da Lucie, do Caio. Caio, por favor. E, ô, honras. Vou esperar só a Lucie e o Caio apresentarem. Tu que gosta do júri? Ah, pois é. Esse trabalho também mexeu comigo. Caio? Vou esperar o Caio conectar a câmera. Oi, quem me ouve? Tinha? Estamos tão lindos. Sim. Então, Lucie e Caio, eu também comentei sobre esse trabalho com a Pichu porque antes de eu ingressar no IFRS, eu trabalhava no movimento social ligado à agricultura familiar. Eu era educadora de um projeto de jovens e de mulheres. E no projeto de jovens, a gente trabalhava muito a questão do êxodo rural. Bom, o jovem vai para a cidade porque ele quer ou porque ele precisa, porque não tem condições de permanecer na agricultura familiar. E uma das dinâmicas que eu utilizava com as minhas turmas era o júri, onde parte da turma defendia a ida para a cidade e parte da turma defendia, argumentava o porquê ficar na agricultura familiar. E era muito legal porque aí tu via que não era por vontade e sim por necessidade, porque quem argumentava, tipo, ficava lá da argumentação da ida para a cidade, mesmo tendo alguns argumentos, não conseguia sustentar. Porque a vontade deles não era ir para a cidade, mas eles precisavam. Então, era muito legal e eu chego a me arrepiar de falar, porque assim, era muito legal de ver, assim, a questão do júri. E eu acho que é bem parecido com a dinâmica que vocês fazem. Claro, em outro contexto, né? A gente trabalhava com a questão do êxodo rural, vocês trabalham com a língua inglesa. Mas é uma dinâmica que, assim, e sem contar que envolve todo mundo, tem pessoas que às vezes, tipo, durante as aulas em outras dinâmicas, não se manifestavam, não falavam e no júri dava um show. Então, as pessoas participavam de uma maneira diferente. E uma questão, uma pergunta que eu fiquei em dúvida, não sei se talvez me passou no vídeo, é, em algum momento vocês falam que trabalham também a avaliação da parte escrita, né? A questão da parte escrita. De que forma é trabalhada a parte escrita no júri? Porque como eu não trabalhava essa parte, eu fiquei em dúvida como vocês trabalham a parte escrita a partir do júri. Bom, muito obrigado por todo esse reconhecimento, é muito bom saber que o bota desse vídeo simulado, foi minha ideia também, gostei muito, apoio muito. E, bom, a parte da escrita, a gente vai ser tudo roteirizado, então a apresentação final vai ser toda baseada num roteiro que os alunos em grupos ou em lados, como a acusação e a defesa, eles vão escrever, eles mesmos vão construir o próprio texto, então eles vão escrever a própria parte que eles vão ter que falar, a parte que eles vão ter que interpretar os personagens, como também foi dito, o sotaque, caso tenha sotaque, então vai ter algumas características que são mais particulares de cada um do que de outros, então vai ter que ter uma procura de material, não só voltadas à questão, né, do que vai ser abordado no júri, mas também do que aquele personagem, ele tem de particularidade, então essa vai ser a parte da escrita. Eu queria complementar um pouquinho a resposta também do Caio, que diferente do que acontece, por exemplo, no teu caso, Ionara, eu também usei o juristimulado algumas vezes quando eu trabalhava com português, né, a questão da argumentação ou quando você tem que debater algum tema polêmico, ter esse contraponto, né, só que quando a gente está falando em língua inglesa, o aluno não tem essa fluência, né, principalmente quando a gente está, por exemplo, se eu for olhar a sala de aula ali no IFE, eu tenho diversos níveis de inglês, né, alguns vão conseguir falar fluentemente sem o auxílio de nenhum recurso, mas outros não, então a questão escrita para nós em inglês é uma preparação para essa fala, né, é tu ter uma base, é tu conseguir te preparar, é tu ter noção de vocabulário, é tu ter um planejamento, por isso que a gente fala de roteirização e também para poder avaliar as quatro habilidades, né, então aí entra a questão da escrita, da oralidade, né, então engloba tudo, por isso que a gente também trabalha com essa fase da escrita, para ter ali um suporte para o aluno, porque se a gente for propor de, tá bom, falem agora e discutem o tema, acredito que a possibilidade de silêncio é muito grande, né, então tudo tem que ser bem planejado para que vá acontecendo progressivamente. fantástico, adorei, e assim, eu queria fazer um pedido, quando as aulas retornarem presencialmente, vocês me convidem para ver o júri, tá, eu quero ver o júri de vocês. Oiô, mas tu tens que participar em inglês, já te aviso, já te aviso, a aula é de inglês, tu tá entendendo? Não, achei, achei 10, achei 10, Caio, assim, super, acho que todas essas atividades que fazem com que o aluno seja o protagonista na sala de aula, né, é fantástico, porque sai daquela mesmice, sai daquela, né, então a minha pergunta era, né, que eu acho que a Iô, eu não entendi, é um projeto de pesquisa, né, e pelo que eu vi nos outros trabalhos, assim, cada um pegou uma, uma, digamos, uma ferramenta, né, uma metodologia pra trabalhar, mas daria pra fazer, né, nas aulas remotas, esse tipo de júri também, ou, não sei se vocês estão pensando em aplicar, assim, na, claro, eu, o que que eu imagino? Então, preparando material pra, quando voltar a aula presencial, desenvolver, mas e esse tipo de, de preparação de texto, né, de, porque há uma, digamos que uma orientação, né, da professora, e vocês vão construindo um, daria pra fazer, assim, nas, nas APNPs, acho eu, tô querendo me meter que eu não dou aula, não posso, mas, assim, eu acho que, que também era uma, assim como o Carruths também foi usado na sala de aula e a gurizada gostou, curtiu, essas atividades se encaixam perfeitamente, assim, não sei o que vocês estão pensando, né, a nível de projeto. Bom, eu e a professora Lucia a gente levantou esse tema, porque é muito importante, né, pelo contexto atual que a gente tá vivendo e da forma que vai voltar, que provavelmente vai ser híbrido, então a gente, como o jurosimulado, ele vai ser trabalhado no quarto trimestre, a gente precisa que o calendário acadêmico esteja em andamento, pra que a gente consiga trabalhar todos esses requisitos que eles vão ter que ter durante todo o ano letivo. se isso for garantido, sim, eu creio que sim, seja bem possível, com algumas dificuldades a mais, porque, claro, né, não vai ter aquela, aquele, como é que fala? Tepo, tepo, uma professora, uma professora me diz, tepo, 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 com o calendário acadêmico em andamento, eu creio que, com certeza, sim, com certeza a gente vai conseguir extrair a alfa dos alunos e vamos conseguir aplicar, pelo menos, a alfa do jurosimulado. Sim, tem que aproveitar, tem que aproveitar isso, eu acho assim, não pode deixar parado, não pode deixar ir, pode falar. que a Ágata é do projeto de ensino, então o trabalho da Ágata, ele já foi aplicado, né, então a Ágata, ela vem do ensino e o projeto da Ágata foi aplicado nas APNBs, né, já o do Caio, o do Arthur, do Pedro, que vão apresentar nessa sala hoje, ele é projeto de pesquisa, mas a nossa pesquisa, ela é teórico-prática, o nosso problema com a prática, que impediu que a gente conseguisse, né, da andamento na prática das pesquisas que a gente propõe, é a questão da APNP com o calendário pausado, né, porque a gente pensa e projeta esses trabalhos para a turma como um todo e precisa de uma evolução, eu não posso propor algo assim sem planejar uma evolução, de começar aos poucos para ver o nível da turma, primeiro, um ambiente mais controlado, nas APNPs que, onde eu não tenho todo mundo e onde eu não sei qual vai ser a continuidade ou a duração dessas APNPs, né, eu e a Sabrina, a gente ofereceu os três ciclos, né, não foi todo mundo que fez, mas a gente não sabia se a gente ia poder dar a continuidade até onde a gente podia ir, né, então a gente estava esperando um pouco dessa retomada do calendário para poder pensar em aplicar esses trabalhos, então eles são propostas teórico-práticas, mas por enquanto a gente está só no teórico, né, esperando a prática. Perfeito, perfeito, Lucia, foi isso que eu pensei mesmo, claro, quando eu vi que era um projeto que era o da MPCT, né, que era todos, o três, pelo menos ali, frutos do mesmo projeto, não, e eu vi que o Kahoot já foi aplicado, mas, e também te entendo que tu tem que ter um grupo, né, para fazer essas atividades, não é, dois alunos, três ali, a turma tem que, né, para ter interação mesmo, para ter uma troca, mas assim, perfeito, eu acho 10, parabéns, Caio. Só queria fazer uma última observação que eu acho que é muito importante, no grupo de pesquisa, o nosso grupo é sobre metodologias ativas e ensino de línguas, mas em nenhum momento a gente conversou sobre metodologias ativas e ensino de línguas e cada um deles teve que procurar algo que se encaixasse dentro da teoria. Então, a proposta do Júlio Simulado, ela é completamente do Caio, eu nem sequer pensei ou sugeri, foi ele que encontrou o Arthur também vai trazer uma ideia que foi dele, a mesma coisa o Pedro, então são coisas que eles escolheram para trabalhar. Também é importante, né, tu tem que gostar do que tu vai defender, né, senão, senão não tem, né, como é que tu vai defender aí a ideia do júri se não, tá perfeito, Caio, perfeito, isso aí. Eu, eu, olha, eu nunca apliquei, né, mas já participei de um júri também, de uma aula com essa metodologia e realmente muda a configuração da aula ali naquele momento, né, é outra, é outra dinâmica. Então, tá, muito obrigado, gurias, não sei, mais alguém quer fazer alguma pergunta, essa sala está muito quieta, essas gurias falam sempre e hoje não querem falar para me ajudar, eu estou sentindo, eu estou sentindo, assim, mas tudo bem, a Ana Cláudia não quer falar, não estou entendendo, para amanhã, bicho. Ah, é, amanhã eu vou perguntar para ela. Amanhã eu sou eu. Eu fico, já que você me chamou, né, eu fico, eu estou aqui pensando na diversidade de metodologias que a gente, que a gente pode usar na nossa aula e o quanto isso aumenta o envolvimento do aluno com a aula, a questão dele se sentir não como um, não queria usar a palavra receptora, Leonardo, se sente protagonista, né, eu não vou lá para ver o que o professor preparou para mim, se eu não fizer a minha parte da tarefa, não vai ter aula, e aí tudo vai com uma outra motivação, com uma outra pegada, né. Não, e incrível que na nossa sala aqui estamos com oito trabalhos, e olha a diversidade que a gente tem aqui, assim, o grupo já se conhece, os alunos se conhecem, os servidores se conhecem, mas assim, a gente está mostrando aqui trabalhos diferentes, maneiras diferentes de trabalhar as línguas, né, de chegar no aluno, não só as línguas, e qualquer, mas que não fique, não fica naquela estrutura, sala de aula, quadro lousa, ou, aquela coisa, que ele realmente participe, seja o sujeito ali, o ativo naquela, né, eu acho, assim, super interessante, todas elas, todas, eu achei muito legal, dá para fazer cada aula uma metodologia, dá para fazer uma misturada aqui. Mas também no perfil, porque eu acho que talvez eu não tenha perfil para trabalhar com júri, porque eu não sei se eu vou ter maturidade para separar as coisas e me colocar de uma maneira ali, mas... Não, tu vai ter que, é, tu vai te colocar de um lado, e aí do cara que for do outro, senão vai aceitar a resposta. Não, então... Eu vou evoluir, mas vou assistir as aulas de vocês para ir aprendendo e evoluir. Está certo, gurias, vamos para o próximo, então. Obrigada, da Ana. Quinto, aí até eu mesma, Ana, a Letícia, com a tecnologia assistiva da audiodescrição e a prova de linguagens do Enem, impacto de materiais multimodais na democratização do acesso ao ensino. Está aí a Letícia? O que foi melhor nesse título gigante, Lupechô? Faltou mais um? Eu anotei, mas assim, três linhas de título é muita coisa para mim, já estou assim. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito legal o trabalho de vocês, gurias, tenho que dizer que eu não tinha pensado, confesso, que eu não tinha pensado nessa questão das questões com imagens, digamos assim, não sei se a terminologia é essa, do Enem para esse público, minha pergunta em relação a isso, vocês falaram só com um aluno, mas, claro, estão pensando em aplicar isso, esse banco de dados para divulgar, o que vocês estão pensando? Porque eu acho que assim, não só para a área de linguagens, isso eu acho que daria para fazer um banco de dados em relação em relação às provas do Enem que outras áreas também utilizam, não sei como se o termo era, imagens, mas para questões, até das exatas, é uma, não sei, também outra coisa que eu queria, olha, eu me atropelando nas perguntas aqui, mas eu não sei como é que funciona essa plataforma que vocês usaram, se vocês puderem explicar brevemente, porque eu achei bem legal, vocês fazem a descrição e só gravam ali, é isso, né, e aí fica disponível para o aluno no computador dele acessar e, pelo áudio, acho, pelo sistema, como é que funciona? Cada vez a aluna consegue responder. Ah, pois é, não, é que eu me empolguei, me empolguei, me empolguei. Confia? É, eu acho que é, eu acho que é interessante, sim, fazer esse tipo de material de dados contemplando todas as áreas do Enem, eu realmente acho que é importante também. Sobre a plataforma que a gente usou, o ELO, o que eu fiz foi, eu separei, eu olhei todas as provas do Enem de 2014 até 2019 e eu vi quais daquelas questões da prova de linguagens dependiam mais daquele gênero visual para construir sentido. e aí eu separei algumas questões e aí eu gravei um áudio descrevendo cada uma daquelas imagens e lá no ELO eu coloquei as questões em texto normal, porque o próprio computador da pessoa com deficiência visual deve ler o texto da questão e aí eu só substituí a imagem da questão pelo áudio que eu gravei lá no ELO, porque tem algumas inclusive essa foi uma das motivações para a gente usar o ELO porque outras plataformas de questionário e coisas do gênero dependem muito do texto escrito e a ELO tem uma opção ela tem várias ferramentas a ELO um dos motivos de eu ter usado ela é o fato dela ter muitos infinitos recursos ali na hora de inserir a questão e aí tem essa opção de inserir o áudio então eu só substituí a imagem no meu celular mesmo e tinha uma opção meio que travou aqui para mim não sei se não, mas é perfeito Letícia eu te entendi e vocês fizeram só com um aluno só um deficiente porque nós temos mais eu confesso que eu não sei hoje quantos alunos a gente tem e achei interessante também que foi pensado como uma estratégia para a elaboração da aula para esse aluno foi isso? na verdade só complementando uma coisa que a Lelê estava dizendo de todas as plataformas que a gente testou o ELO foi a que se mostrou mais mais adequada e também ele salva em nuvem já ele não é local e como ele salva em nuvem o acesso fica disponível tanto para quem quer dispor do material para consumir quanto para professores que queiram pegar e usar só uma parte rearranjar ali essa é uma vantagem dessa plataforma ali e tem o repositório do IFE né Lelê que a gente pode falar querida não eu não não quero te importar pode terminar o repositório do IFE que a gente pensou esse como esse sendo um start e aí depois e implementando né talvez com outros bolsistas em outras disciplinas mas o que eu queria comentar é que quando pela primeira vez eu teria um aluno com deficiência visual eu me assustei né já tinha tido aluno sul já tinha tido aluno com outras necessidades educacionais específicas e eu nunca tinha tido e eu escrevi um projeto muito amplo para uso de material multimodal para dar para dar conta de trabalhar de uma maneira competente com esses alunos e quem escolheu essa temática foi a Lelê então esse trabalho é dela ela escolheu a temática ela estudou eu só fui ali dando palpite sabe então o quanto é importante e a Lelê foi bolsista da da Lucia no segundo ano da Raquel no terceiro ano está comigo no terceiro ano e o quanto essa oportunidade que a nossa instituição dá para os alunos de ter esse crescimento no campo da pesquisa o quanto isso volta para eles em termos de maturidade tanto de pesquisa científica quanto de desenvolvimento acadêmico às vezes demais às vezes eu tinha que puxar a volta Lelê estou indo muito te acalma um pouco mas o quanto essa oportunidade faz com que eles amadureçam em termos dessa constituição e o quanto isso é lindo porque ela olhou para o colega dessa maneira para essa demanda como assim ele tem que entrar para a faculdade ele tem que ter o mesmo direito que eu e aí ela foi construir esse trabalho então o mérito desse trabalho é só dela era isso que eu queria deixar marcado mas está de parabéns está de parabéns é show é show o trabalho e eu confesso que eu não conheço eu fico aprendendo a Ana sabe várias coisas de tecnologia eu aprendo com a minha irmã porque eu não por exemplo essa plataforma eu não sabia nem conhecia por isso que eu estou perguntando porque é uma coisa que a gente a gente já vem falando nos outros trabalhos a inclusão não é só colocar o aluno lá dentro o professor também tem que fazer a sua parte tem que sair da zona de conforto e ver como fazer como chegar como efetivamente ajudar e eu acho que isso é uma eu o que eu comecei a minha fala falando isso que eu não não tinha pensado nessa nessa situação do deficiente visual e das questões de linguagem do ENEM é uma coisa que talvez eu estivesse trabalhando com isso na sala de aula talvez aí tu te depara com a situação ali prática e tu tem que resolver mas assim achei show de bola fantástico exatamente isso que aconteceu né a gente também não fazia ideia de como que a gente ia resolver mas aí surgiu um aluno que possuía e aí por isso que quero que eu ia comentar antes por isso que surgiu o o projeto mas essa ideia da audiodescrição ela só surge por causa do contexto de isolamento social né porque inicialmente o nosso projeto era um projeto de ensino e a gente ia auxiliar o Douglas nos atendimentos presenciais porque como a gente não conseguiu fazer isso a gente precisava pensar num jeito de auxiliar ele pra que ele pudesse fazer as tarefas sozinho né e aí a outra coisa que a gente ficou pensando é que bom esse ano o Enem Digital começou a ser aplicado e o Douglas tinha interesse nele por mais que aqui na nossa cidade a aplicação não aconteceu mas eu sabia que o Douglas tinha interesse nele mas a questão do projeto era que mesmo que a prova do Enem esteja preparada pra receber com os alunos então o mínimo que a gente precisa fazer é criar material de apoio no nível dessa prova né porque como todos os outros fazem né tu ter acesso a prova como ela vai ser aplicada no dia né tu ter condições de ficar em igualdade ali eu acho assim show Letícia a ideia de vocês a maneira que vocês conseguiram né pensaram pra pra chegar nesse resultado assim como eu falei eu não tinha pensado achei ideia vou experimentar vou entrar nessa plataforma vou ver o que vocês fizeram pode deixar não queremos ser chatos aqui mas o nosso horário tá no limite eu queria combinar com você se você pode ficar uns 15 minutinhos a mais porque nós temos três trabalhos pra discutir ainda e já deu o nosso horário pode ser todo mundo pode os dois últimos são da minha orientadora Raquel por favor Raquel e Cassiana segunda amostra de cinema latino-americana de Rio Grande e Cinemário evento evento tá não tô te escutando Raquel só tô vendo aqui ó não tô te ouvindo o que que tu fez faz aquilo que tu fez no início Raquel de novo F5 Cassiana querida tá escutando gente tudo tranquilo tô escutando vocês conseguem ouvir claro Cassiana show de bola a gente tá aqui ó o evento de vocês é um evento já assim ó já consagrado já tá na programação de municipal né já mostrou crescimento né que teve durante esses anos todos o número né cada ano aumenta e eu queria dar os parabéns pra vocês pelo nível de profissionalização de vocês de fazer um evento online esse ano né porque a gente aqui eu e o Leonardo que estamos participando da organização da MEPERG a gente sabe como é complicado né tudo tudo e vocês né durante esse ano complicadíssimo aí vocês conseguiram fazer um evento online com tantas pessoas envolvidas com tantos inscritos né acho assim ó não tenho perguntas pra te dizer pra te fazer não tenho perguntas mesmo mas assim queria dar o parabéns pra vocês tipo a Raquel né a Raquel não tá falando vamos aproveitar que ela tá ela não tá conseguindo falar não queria dar o parabéns pra vocês porque o que que acontece vocês estão vocês fomentam a arte aqui na cidade e levam o nome do IFE né pra esses eventos maiores que eu acho assim super importante não é minha área de de estudo não é minha área de atuação mas assim ó a gente vê aí o nome do IFE na divulgação de um evento internacional né e e a organização em si que eu isso isso eu tenho assim ó eu não sei nem o que dizer pra vocês porque é muito trabalhoso né e saber que vocês os alunos tomaram a frente disso sim dá uma um orgulho imenso tá e eu não sei se tem alguma coisa pra falar eu só tenho elogio muito também por causa do tempo mas eu também não tenho perguntas é só parabenizar e eu gostaria de ressaltar dois aspectos também que a Pichu já falou mas que é a reinvenção de vocês a partir da pandemia fantástica a forma como vocês reorganizaram a dimensão que tomou o projeto né em eventos programações municipais e a quantidade de envolvimento de pessoas né de pessoas que se envolveram nesse processo então eu queria só ressaltar esses três pontos parabenizar e que siga e que siga né que siga fazendo sucesso na próxima a gente vai chamar vocês pra ajudar na organização plataformas botar na rede tudo isso porque olha não é fácil e só um comentário no trabalho anterior que eu queria ressaltar que eu gostei tanto da questão da autônica que eu o trabalho da professora Ana Cláudia e da Letícia que eu lembrei da inclusão social da autônica na ENEM lembrei disso só esse aspecto bom Castiana não sei se quer falar alguma coisa eu acho que eu só queria ressaltar um aspecto que não ficou muito claro no vídeo eu comentei de mim e da Fernanda que somos as bolsistas propriamente do projeto da amostra mas esse projeto envolveu muita gente bolsistas voluntários muita gente voluntária pra participar desse projeto então arte também eu não sou da área das artes também tanto que eu participei desse evento na programação do site mas é incrível tipo eu tinha participado no ano passado e ver esse projeto crescer cada vez mais e se expandir tem sido maravilhoso e ver o engajamento de todos os meus colegas pra fazer todas as outras partes desse evento funcionarem e e a quantidade de pessoas de empresas de instituições que vocês conseguiram apoio também é importante que não é uma coisa fácil não correr atrás dessa gente toda não é Raquel vive fazendo isso mas é difícil é difícil e deixar os alunos assim à frente disso eu acho assim vocês trabalharam muito esse ano então só pra completar aqui que eu queria agradecer os elogios e tudo mas acima de tudo eu sempre aproveito pra agradecer aos bolsistas e aos alunos que eles sem eles os eventos não aconteceriam então eles são fundamentais todos os envolvidos da equipe de todos os projetos são vários projetos que fazem a coisa acontecer a Cassiana teve e a Fernanda as duas elas tiveram um trabalho super intenso que foi justamente esse de construir e viabilizar a mostra acontecer de forma digital e foi um sucesso foi muito bem organizado foi muito bem montado muito bem estruturado e a gente hoje pode considerar que a nossa mostra foi um sucesso a nível internacional com as respostas que tivemos inclusive dos nossos parceiros seja lá no fim do mundo na terra do Fuego como lá na Venezuela então imaginem as pontas que a gente conseguiu costurar e conectar e trazer pra um evento eu sempre digo que é uma pena que o evento não é presencial porque nós trazemos ano passado a gente trouxe em 2019 a gente trouxe dois um diretor argentino e um crítico de cinema argentino como de outros lugares também diretor brasileiro que vieram de São Paulo de Minas Gerais e essa troca é super importante para os nossos alunos porque eles convivem e eles trocam diretamente ali com esse pessoal infelizmente esse não foi mas também foi um desafio que a gente pode considerar que foi bem resolvido e que foi sucesso também então eu só tenho a agradecer agradecer a instituição agradecer aos parceiros mais uma vez e tentar lutar para que a gente não tenha cortes maiores de gastos e que esse ano a gente possa fazer a terceira edição da mostra acho que era isso Obrigada por isso Obrigada Catiana Obrigada Raquel Agora gente Imagem sem fio do Arthur com a suborientação da Lucia Imagem sem fio uma atividade lúdica nas aulas de língua inglesa Yô por favor Então eu acho que é mais uma dinâmica mais uma atividade lúdica como possibilidade de construção de conhecimento de uma forma dinâmica divertida e também me lembrou um pouco a forma de trabalhar tipo com temas palavras geradoras só que com a diferença de que os temas geradores ou as palavras geradoras partem da realidade do aluno e aí parte da criação da imaginação dos alunos mas de certa forma é assim os alunos criam um tema ou uma palavra e a partir daí então se constrói o conhecimento a respeito desse tema dessa palavra e vai fazendo links as relações com outras questões então eu achei bem legal bem legal de novo me lembrou Paulo Freire de novo não tive como não lembrar claro que num contexto diferente mas parabéns não tenho também perguntas só elogiar mesmo e parabenizar a professora Lucia e o Arthur e acho que vem a contribuir muito no processo educativo pois então Arthur achei também bem legal eu não ia me dar muito bem meus desenhos são horríveis mas eu acho que o cara não ia entender eu ia ficar naquele telefone sem fio que não ia funcionar ia ser o meu mas olha só foi um tema que tu escolheu esse também como a Lucia falou vocês é que escolheram a metodologia a atividade e como é que tu pensa que pode ser aplicado na sala o que vocês estão pensando em fazer também no mesmo formato que o que o júri só depois quando começar ou como é que vocês estão pensando em aplicar isso já pensaram vocês já pensaram como é que vai funcionar porque eu também tive que mudar meus projetos também a gente teve que adequar depois que já começaram que já tinham começado a gente teve que fazer para a forma digital então tu tem que adequar várias coisas tem uns pontos que eu ainda não pensei por isso que eu estou colocando já pensaram como é que vai ser é que não não posso fazer de forma digital mas no potencial a gente ficar diferente do júri que seria como o Caio falou no fim do quarto semestre seria uma atividade para fixar o conteúdo para ajudar o aluno a entender melhor o conteúdo e sanar dúvidas não seria de aprendizagem em si Lucia tu pensa em fazer tu pensa em fazer essas atividades assim na mesma forma ou cada uma em uma depende porque a gente vai ter agora por exemplo a do Pedro e a do Caio exigem mais preparo a do Arthur ajuda por exemplo nesses preparos por exemplo se a gente quisesse fixar vocabulário que vai ser necessário para fazer o júri é uma atividade que faz essa associação imagem com palavra que é bem eficaz de gravar vocabulário e por exemplo se usa muito dicionários com imagem a questão da imagem com a palavra então o trabalho do Arthur ele consegue funcionar como base para todos mas por exemplo o trabalho do Caio e o trabalho do Pedro eles concorrem em atenção no sentido de que demandam muito mais complexidade seriam em turmas opostas porque são trabalhos que demandam uma uma dedicação de se preparar para aquilo então se preparar para dois projetos grandes como é o jurosimulado como é a questão do RPG mas o mesmo nível mas turmas diferentes mas o mesmo nível o mesmo nível já o do Arthur consegue trabalhar em todas as turmas independente como preparação do que vai ser do conteúdo para fixação de vocabulário exato perfeito só aí Murias alguma dúvida alguma coisa para perguntar para o Arthur já ia falar o nome já mudei o nome mas acertei corrigi a tempo bom então acho que era isso vamos para o último também com a Lucia do Pedro uso dos fundamentos do roleplay game o RPG na aprendizagem de língua inglesa RPG nunca joguei sempre ouvi falar mas não é da minha geração eu acho é Ana o que que tu acha eu acho que já foi assim um pouco mais pessoal um pouco mais novo que eu sempre ouvi falar jogava ludo e pulava elástico eu acho não eu sempre ouvi falar mas eu nunca joguei eu nunca joguei então assim pelo trabalho do Pedro eu tentei entender como é que funcionava né é uma dramatização e aí tu escolhe o personagem é isso Pedro como é que é que funciona não precisa me dar uma aula de RPG sabe que eu sei que não vai dar tempo mas assim como é que como é que por alto funciona tá me ouvindo eu queria agradecer o espaço e a Lucia pela toda oportunidade e enfim o o RPG ele tu basicamente é interpretação de personagem não é nenhuma questão de escolher o personagem tu vai criar ele todinho tu vai construir ele todinho perfeito assim até algumas séries ou alguns filmes por exemplo Senhor dos Anéis eles são foram uma mesa de RPG em que todo mundo criou um personagem botou no mundo e depois eles construíram uma história a partir dessa mesa então é mais essa pegada de tu mesmo criar o personagem e te encaixar no mundo que o mestre vai criar mas como no caso desse projeto vai ser algo que os próprios alunos vão criar vão desenvolver ou vão pegar alguma coisa pronta como o Harry Potter ou o Senhor dos Anéis não sabia disso não sabia disso tá e aí você mas assim a ideia é direcionar alguma coisa Lucia dar alguma ou não deixar livre ou um tema ou ficar tudo livre não é livre assim são vários grupos né na verdade então podem criar vários mundos mas é uma forma de praticar os conteúdos né e de conseguir trabalhar com uma oralidade mais fluente então eu acho que a vantagem desse tipo de trabalho como a gente tá falando de metodologias ativas é que seja livre mesmo porque se eu gosto por exemplo de Harry Potter e alguém me dá a oportunidade de trabalhar com isso a minha motivação o meu interesse o meu conhecimento e a experiência que eu tenho já vai me ajudar muito mais né agora por exemplo se me obrigam a trabalhar com matemática que eu já não conheço que eu já não tenho muito interesse a probabilidade de eu fazer o mínimo é grande né então quando a gente dá essa liberdade pros alunos se juntarem em grupos da sua preferência então já vai ter gente que tu tem mais afinidade mais liberdade pra tu te abrir já que a gente tá falando de uma língua estrangeira as pessoas às vezes tem medo de se expor né com pessoas que não tem tanta afinidade ou enfim tanta relação então essa possibilidade de escolher o teu grupo de poder escolher teu tema e desenvolver em grupo é a vantagem das metodologias ativas perfeito acho pode falar aí um comentário em relação a isso primeiro eu queria dizer que eu fiquei pensando se eu sou se eu estou muito velha ou muito desatualizada ou as duas coisas porque eu também não conheço tá mais nova que eu não vale tá mais nova que eu não o Pedro o Pedro tu gosta do RPG tu joga pelo jeito né pelo né por defender essa essa ideia aí tu deve jogar é uma coisa assim não é muito nova né já tá aí rolando há um tempinho eu é que não não peguei é não mas mas eu achei super interessante assim de aplicar isso na sala de aula né e tu criar o teu mundo porque eu achei que tu representava alguém quando eu a primeira impressão que eu tive que tu tu até citou no trabalho Harry Potter e tal e o que que é a impressão que eu tive que tu escolhi um personagem e que tu tipo incorporava ele pra fazer a dramatização mas não tu cria tudo então né é só que isso é importante porque tu cria absolutamente tudo até traços de personalidade detalhes detalhes todos os detalhes pode ser não mas isso não é como tu falou antes é um trabalho que demanda é muito tempo até pra trabalhar a língua pra fazer as correções necessárias as adaptações ali porque isso tudo vai passar pelo professor também né imagino antes da apresentação sim é uma coisa que vai vai também vai demanda muito do do professor porque são vários personagens várias ideias vários grupos vários mundos né por isso o último bimestre de aplicação porque tu tem um ano leitinho pra trabalhar com esses detalhes por exemplo a gente pode desenvolver essas personalidades em algumas aulas a gente pode trabalhar ao longo do ano com o desenvolvimento desses personagens e com ir aprimorando esses personagens né mas uma ideia que a gente tem é transformar esse projeto do Pedro num projeto de extensão pra aqueles alunos que já tem interesse em RPG porque são muitos que jogam e que tem vontade de aprender inglês ou aprimorar inglês através do RPG que possam fazer isso como projeto de extensão né porque daí claro tu não precisa passar por todo aquele processo de aos poucos ir fazendo eles já conseguem ir direto pro jogo e pra língua né só que por enquanto eu não consigo desobrar o meu horário pra mais uma coisa olha aqui ó a Raquel a Raquel a Raquel tá se volareando aqui ó pra fazer um projeto integrador com oficina de criação de personagem olha já tá saindo outro projeto aqui já tá saindo aqui no chat já estamos encaminhando pra outro né maravilhoso eu vou me inscrever assim já aprendo a jogar né porque eu não quero participar da equipe eu quero só aprender a jogar mas tá bom eu queria fazer um comentário que eu adorei na apresentação a analogia que foi feita com o aprendizado dos humanos e os animais subirem em árvores eu achei fantástica eu nunca tinha visto essa analogia mas eu achei fantástica e também eu fiquei pensando né que o trabalho remoto ao mesmo tempo que a gente se reinventa e tenta se adaptar ele dificulta e até impossibilita algumas coisas né porque quando é uma interação mais simultânea ele atraventa um pouco o processo então eu fiquei pensando nisso também que não é tudo tão fácil assim né e parabenizar vocês pelo trabalho também gente então vamos encaminhando para o encerramento queria agradecer a todos tá desculpa agora a correria do final eu falei que tinha tempo mas a culpa é da Ana Cláudia ela que falou falou demais não era para ter chamado ela chamei foi isso mas gente sem sacanagem brincando mas a gente pode descontrair um pouco a sala né vou pedir para vocês ligarem as câmeras para a Ionara fazer um print aí para a gente poder divulgar tá liguem as câmeras por favor todos que estão na sala por favor agradecer a equipe do Onapne né especialmente a gente que passaram a tarde conosco sabe que é um trabalho que é um cansativo e agradecer elas de coração aí pelo trabalho quando todos conseguirem com o dedinho aqui ó Oiô não tem como tirar essa tela para ficar melhor agora não a tela não que nem fica azul bicho é para colocar justamente por isso o pessoal de de manhã tirou sem essa tela é para aí para ficar mais amplo para aí para aí vou ver se eu consigo não tá com a apresentadora eu não consigo vamos ver vamos ver como é que eu tiro essa imagem né queria tirar essa imagem eu não consigo não sei não sei tu que colocou a Ionara tira ela eu vou tornar a apresentadora de novo porque eu tava apresentadora no momento é tem alguma coisa de excluir fizeram falar amanhã tu consegue tornar a apresentadora não tem uma setinha daquelas de aumentar e diminuir a imagem bem no meio da tua tela horizontalmente para tu diminuir a tela da Meperg e aumentar das câmeras não não tem isso não não peraí deixa eu ver não tem alguma coisa no mais encerrar a apresentação fechar a apresentação acho que é isso aí deu ai peraí tem que ficar belado outra coisa gente se desligar se botarem para ativar o microfone fica melhor para não ficar aquele microfonezinho na foto ótimo Sabrina experiência de de manhã né a gente vai criando vai aprender com os erros com os erros aí o Paulo não tinha visto hoje aí o Paulinho falta a Cassiana ativa o microfone a Pichu a Raquel e a intérprete cadê a Rita ai a Rita não está mesmo Pichu ativa o microfone para tirar o print a Agatha também é mas elas estão aqui Júria será que aparece todo mundo não hoje de manhã tiveram que fazer dois prints porque aparecia um número limitado não sei de qual não mas eu acho cabe mais alguém aqui não Júria não estão conseguindo na minha tela cabem mais três é na minha também eu ainda estou com a tela do do Meeperger no meu aqui tu também você precisa tirar lá embaixo onde tem como se fosse um painelzinho entendi embaixo da tela tu clica em cima e aí sai beleza a cara da Ana a cara da Ana foi assim é muito nativa quem é que vai fazer o print é Iorra Ionara 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 faz o print aí peraí deixa eu roubar o cabelo passa perfume passa perfume ei ei peraí deixa eu conferir só se saiu peraí para mim para mim aqui não está aparecendo a Raquel não está aparecendo e tanta gente se pedisse para os alunos fazerem já estava pronto há horas peraí 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 está colando aqui está lendo só um pouquinho a gente aqui encerra deu certo gurias estamos rindo muito todo mundo rindo muito mas Ionara apareceu todo mundo para ti apareceu a Sabrina está preocupada que não vai sair na foto eu não enxergo a Águia não enxergo a Raquel não enxergo eu não estou enxergando eu não enxergo a Sabrina também a Sabrina faz outra Sabrina não estava vou fazer outra Paulo para de gravar essa palhaçada pode enxerrar pode enxerrar pode enxerrar agora é só o foto 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 peraí te conferir vamos ver se saiu não saiu a Sabrina de novo não saiu agora é só o foto a Sabrina vai empatar vocês não podem fazer isso com ela primeiro a vez e aí eu não vou aparecer na foto não, por favor botei até a base para as notificações como? não que certificados, Ionara não é? os guris vão mandar da TI por e-mail do sistema o formulário de avaliação do evento tá? e o código de presença certificado, né? o código de presença já foi colocado no chat e eles tem que colocar os alunos tá? até a meia-noite no site do evento lá no site da Meperi certo? se tiver algum problema gente aí mandem e-mail que a gente resolta certo? beijinho boa tarde aí pessoal tchau tchau oi ste ou Beijão oi 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 oi